Comissão de Saneamento Ambiental, audiência pública, dia 28 do 6, de 23 às 10 horas da manhã. Os membros efetivos da comissão é o deputado Jari, Oliveira que está de licença, Léo Vieira vai estar a caminho, deputado Alucinha, deputado Fred Pacheco está a caminho, e está presente aqui o deputado Lúcio Paulo Correia da Rocha, que é um decano aqui na casa, que conhece de perto todas essas questões que se referem a danos ambientais, que é um profundo conhecedor também. Então, queria fazer a apresentação de todos, dizendo que houve edital de convocação, para tratar das consequências do encargo do navio granelheiro, tranco honrado, carregado de minério de ferro na Baía de Sepitiba, e as providências tomadas pelas autoridades e as deliberações. Então, eu gostaria de saber aqui, bom dia a todos, declaro aberta audiência, gostaria de saber se os convidados estão presentes. O secretário-estadual de Meio Ambiente e Tentabilidade, Thiago Pampolha, está presente? Não. Representante, Valdir Pérez, está aí? O senhor? Então, por gentileza, vim para aqui, para a mesa, por gentileza. Da Capitania dos Portos, está presente aí? O representante, perdão, o representante do INEA está presente? Então, sença ele, por favor. Da Capitania dos Portos, delegada de Itacuruçá, está presente? Por gentileza. O capitão de Mariguerra, Alessandro Antunes Peixoto, por gentileza. É superior dela, eu sei, iracamente é. Vou chamar aqui o representante das DOCAS. Está presente aí o representante das DOCAS? Qual o seu nome? Alexandre? Não, aqui o representante é Jussara Neto Mendes, superintendente de sustentabilidade do negócio. Não está presente. William Labosco de Lima, gerente de responsabilidade socioambiental. Então, coloque o seu William aqui para a mesa, por favor. Bota o seu William, que é gerente de responsabilidade socioambiental. Tem algum representante aqui da Siderúrgica Nacional? Não. Prefeitura de Angra dos Reis? Ainda não chegou. Mangaratiba? Não chegou. Federação de Pesca do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio. Fica aqui na frente aqui, por favor, tá? Coronel de Pesca Z15, Sepitiba. Luiz Souza. Coronel de Pesca Z14, presidente Sérgio Ribeiro. Associação de Pescador Edson Corrêa da Silva. Já está aqui na frente. E o professor, que veio aqui também participar conosco. Cadê o nome do professor? Ah, está aqui. Perdão. Professor Marco Antônio dos Santos Fernandes, da UERJ. Graduado em Oceanografia, pelo UERJ. Mexe em Geociências. Geoquímica, pelo UERJ. Doutor em Química, pela PUC. E atualmente é professor e coordenador do laboratório da Marina, na Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado de Janeiro. Isso. Vou deixar o companheiro sentado aí. Depois a gente reveza aqui, ok? Eu vou fazer a fala inicial, dando bom dia a todos e todas aqui presentes. Vou fazer a fala inicial. O que vem acontecendo na região da Zona Oeste é que as colônias de pescadores estão aflitas em relação a um navio desse porte, que está encalhado desde o dia 10 de maio. E o dano ambiental que isso pode acontecer a qualquer momento, a partir das questões climáticas e da questão das marés também, se houver algum problema no casco, a quantidade de minério de ferro respondida agora pelo representante de DOCAS. Diz que são 185 mil toneladas de minério de ferro. Então vou fazer a leitura rápida inicial, depois vou passar a palavra para o deputado Lúcio Paulo, que também tem hoje uma reunião importante que nós estamos discutindo a questão do supera-rio. O navio Trancorra, que transportava minério de ferro produzido pela Companhia Ciderúrgica Nacional, está ancorado há 48 dias na Baía de Sepitiba, estando fundeado próximo à enseada do Bananal, na Ilha Grande, desde o dia 10 de maio, após perder o controle do leme e se chocar com o fundo da Baía de Sepitiba. O navio tem quase 300 metros de comprimento, 50 metros de largura, permanece na Baía de Sepitiba. A colisão gerou danos ao casco e ao tanque de lastro. A operadora do navio Empresa Marítima, Sinergi, nega ter demorado a comunicar às autoridades. O navio especializado no transporte de carga granel, de bandeira Libéria, transportava, agora nós sabemos o total, 185 mil toneladas de minério, rumo a Singapura, no sudeste asiático. A operação era feita pela Sinergi Marini Group, sediada em Singapura. A viagem começou no porto de Itaguaí, no dia 10 de maio, e estava prevista para terminar, no dia 11 de junho, quando o navio atacaria no porto de Singapura. Partindo do porto de Itaguaí, à meia-noite do dia 10 de maio, a embarcação seguia viagem normalmente por quase 4 horas. Às 4h35 da manhã, o navio parou repentinamente, próximo à enseada da Ilha Grande, no litoral de Angra, onde permanece atracada até agora. Segundo a nota emitida pela Marinha, uma vistoria verificou que a embarcação está estável e que não há indício de poluição do mar por vazamento de óleo. Já o INEA disse que o navio perdeu o leme quando saía do porto pelo canal de acesso, colidindo com o talude, que danificou uma parte do seu casco. E nós temos ali, todos nós sabemos, que tem um canal ali que os navios adentrarem ao porto de Itaguaí, que a gente chama Porto de Sepitiba, mas é Porto de Itaguaí, apesar que a Bahia é a Bahia de Sepitiba. A Marinha informou que o navio se envolveu em um incidente, na saída do canal do terminal, da companhia de que fica em Itacuruçá, em Mangaratiba. Especialista em navegação, não é comum haver em cálice ou acidente na região. Os grandes especiais falam que não existe isso. Muito difícil. A Marinha disse ainda que a embarcação sofreu uma avaria no tanque de lastro, que o reparo foi concluído e que uma vistoria final aconteceria no dia 18 de maio. O incidente foi dia 10. Aconteceria uma vistoria no dia 18, para que o navio pudesse seguir viagem. No entanto, o navio continua parado, encalhado na Bahia de Sepitiba até agora. O INE afirmou ter sido comunicado o incidente apenas 15 dias, no dia 15 de maio, ou seja, cinco dias depois do fato ter acontecido. Então, o fato aconteceu no dia 10 e o INE se tomou conhecimento no dia 15. Então, o INE se tomou conhecimento cinco dias após o acidente. E disse que multou os responsáveis pela carga e pela operação do navio. O valor cobrado chega a 50 mil para a empresa operadora do navio, a que opera o navio, que é a Sinergi, e 2 milhões para a CSN, por descumprimento do seu licenciamento ambiental, que obriga no seu item 65 a empresa a comunicar imediatamente à gerência de operações emergenciais e ambientais do INEA qualquer acidente ambiental. Então, tem um prazo que está dentro do licenciamento ambiental. Em nota, a CSN diz que foi informado no ocorrido no dia 14 de maio, e que no dia seguinte houve uma reunião do INEA e a Capotania dos Portos. A empresa afirmou que o assunto está sendo conduzido pela Marinha, autoridade competente no caso. Ora, a operadora do navio é a empresa Sinergi. Afirmou na ocasião que todas as partes interessadas, regulatórias e comerciais, foram prontamente comunicadas no incidente, o que contraria a informação passada pela INEA, que diz que só foi comunicado cinco dias depois. No local onde o navio está ancorado, próximo à Ilha Grande, há navio com suprimentos, rebocadores, que são embarcações que manobram os navios, em operações com atracação e desatracação, mas também resgatam quem não tem condições de navegar por conta própria. No dia 12 de maio, ou seja, antes do dia 14, olha que o Inésio tomou conhecimento no dia 15, então, no dia 12 de maio, ou seja, antes do dia 14, quando a CSN disse ter sido informada do incidente, um outro rebocador começou a operar junto a esse navio. era o José Guilherme, da empresa Chibatão Navegação e Comércio, que chegou no local por volta das 22h15 da noite, daquele dia, e se afastou à meia-noite daquele mesmo dia. Pouco depois, às 13h55, chegou outro navio de embarcação do tipo HTS, que eu vou me informar depois aqui com o representante da Marinha, especializado em manuseio de âncoras, reboque, transporte e suprimentos da Camorim, que se afastou por volta das 6h30 no dia 17. Aí já decorreu mais quantos dias? Mais quatro. Ainda antes da saída do navio Atlântico, às 5h10, o rebocador José Guilherme voltou à cena, permanecendo até às 10h20. Então, pouco tempo, de 5h10 até às 10h20 da manhã, né? Do dia 21, horas antes da chegada do Brilhante, deve ser uma outra embarcação. Ainda na manhã daquele domingo, às 8h45, foi a vez do navio Rei Alberto, especializado em apoio de operações de mergulho, se aproximar ao navio Trunconhot, ele foi rastreado até uma hora da tarde. A operadora do navio, disse a assustar, afirmou que conduziu os repares na qualidade responsável técnica pela embarcação e que o serviço de toda a frota de apoio está sendo paga pela proprietária do navio, ou seja, a Global Meridian Morgan. A empresa disse em maio que os repares seriam concluídos em breve. Não, é coisa rápida, é breve. Mas o que vemos é que a embarcação está até hoje parada, encalhada, perto da Ilha Grande. A operadora afirmou que havia danos subaquáticos no navio. Mas agora, tanto a Marinha, quanto o INEA, quanto os órgãos ambientais do Estado vão ter que responder a tudo aquilo que está sendo relatado. Até porque o Parlamento Fluminense foi comunicado do fato e se pediu que se tomasse providências em relação a esse fato, que é gravíssimo. Qualquer dano ambiental na Baía de Sepitiba, na Baía de Ilha Grande, causa impacto gigantesco para a população, para os pescadores, para o turismo, para todos aqueles, enfim, que trabalham e sobrevivem naquela região. Mangaratiba, Mangra dos Reis e o próprio Baía de Sepitiba, no caso, Zona Neste, Rio de Janeiro. Gostaria também de saber se a Marinha já concluiu o inquérito para apurar as causas e as circunstâncias para responsabilizar os possíveis envolvidos. Também precisamos saber se há risco de vazamento de óleo ou de combustível, já que o navio continua hoje fundiado na Baía de Sepitiba, o que traria danos imensuráveis se toda a população do entorno da Baía de Sepitiba se um acidente acontecesse a qualquer momento. O INERSA começou a agir quase uma semana depois do incidente, o que traduz uma situação grave para o Estado do Rio de Janeiro. Um enorme risco para os pescadores, população e todos trabalham na região. Queremos também saber do IMEA quais são as multas que foram aplicadas. Queremos saber ainda essa embarcação carregada com medo de ferro vai deixar a nossa Baía quando? Ou vai ficar encalhada por mais quanto tempo? Porque se fosse na Baía de Guanabara, esse fato já não estaria mais acontecendo. Como é lá na Baía de Sepitiba, está lá em Riba, então pode ficar encalhado lá. Se der algum dano, não vai atingir a Baía de Guanabara, vai atingir a Baía de Sepitiba e a Baía da Ilha Grande, que vai pegar todo o litoral de da Costa Verde. Então vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, depois da minha breve leitura. Se o deputado quiser utilizar a palavra, fazer pergunta... Não, rapidamente, deputado, porque vai começar a minha outra reunião. Estou registrando aqui a presença, e depois podia vir aqui para o meu lugar, do representante da nossa defensoria. Ah, sim. Eduardo Scholl? Nosso Scholl está ali. O Scholl vem para cá, porque eu vou sair e você senta no meu lugar. É muito importante, presidente Eduardo. Mas, rapidamente, o Parlamento Fluminense, nessa audiência pública aqui, representada pela deputada Lucinha, está profundamente preocupado com essa questão. não é uma pequena embarcação. É uma embarcação de 300 metros de comprimento por 50 metros de largura, com 185 mil toneladas de carga de minério, com os seus tanques de combustível cheios. E, evidentemente, deputado, eu não sei quantos mil litros de óleos e outros derivados estão dentro desses tanques. A notícia que se tem é que o casco estaria avariado, o que é possível, porque o navio se afastou do canal de entrada e saída do porto de Itaguaí e abarruou o talude do canal. O INEA tem competência legal e técnica para fazer a avaliação desses danos e das possibilidades ainda muito maiores desses danos se agravarem, caso seja tenha o derramamento de óleo, e aí, caso o navio realmente afunde, aí também tem a questão de toda essa montanha de minério que está aí dentro. A capitania dos portos está absolutamente tarimbada para avaliar esses riscos iminentes e também, no exercício das suas competências, tomar as providências legais cabíveis. Porque a multa, por maior que seja, se houver o dano ambiental, ela nem coça o prejuízo, a pesca, o turismo, as atividades comerciais, enfim, é um dano que vai se arrastar de Santa Cruz, passando por Itaguaí e indo até Mangaratiba e chegando à Angra dos Reis. Imagine a proporção desse desastre. Então, é nesse sentido que a gente quer ouvir os depoimentos, a arguição que vai fazer aqui a nossa deputada Lucinha, para que a gente possa transmitir isso ao conjunto dos deputados. E, eventualmente, se for necessário, porque eu tenho que sair nesse exato momento, eu recorrerei aos áudios que estão sendo agravados pela TV Ales. Muito obrigado, deputado, e desculpe. Agradeço ao deputado Luiz Paulo, que tem uma reunião agora do Correio de Líderes para tratar dos assuntos que estão em pauta no dia de hoje. Chamar aqui o doutor Eduardo para sentar aqui ao meu lado, por gentileza. Bem, conforme foi organizada a audiência pública de hoje, tem muitas questões que têm que ser levantadas, e muitas respostas serem dadas a essa Comissão de Saneamento Ambiental. Aproveitando para esclarecer, porque esse tema foi altamente debatido aqui na casa. Debatido entre um grupo de deputados, como também os ambientalistas que estiveram aqui na casa também, com essa preocupação. gabinete de vários deputados que não fazem parte da Comissão, os pescadores como um todo. Queria até agradecer os pescadores que eu solicitei lá em Inceptivo e que estiveram lá para ver que o navio está no mesmo local, totalmente desamparado lá, solto, está encalhado, mas não tem nenhum tipo de monitoramento, nada. Então os pescadores estão muito preocupados com essa situação. E eu vou passar a palavra para o representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que é o Valdir. E vou pedir para o Valdir seu objetivo, porque nós precisamos de objetividade. Valdir, você? Sou eu. Ah, desculpe, então. Nós precisamos de objetividade em relação a essa questão, porque o que pouco se sabe é do dano ambiental que pode ser causado para a população do Estado de Janeiro, principalmente daquela área. E eu quero saber da Secretaria, qual é a posição da Secretaria, o que que já foi pela Secretaria, porque até o momento, como eu te reportei, o pescador teve lá semana passada, o navio está no mesmo local. Então, vou dar dez minutos para o representante aqui da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para que ele possa fazer a explanação, já que ele é a secretaria responsável pela pasta do meio ambiente. Então, que coloque aí a sua posição para que o parlamento tome conhecimento através da TV Ales, e depois todos os deputados terem acesso a todas as informações. Bom dia a todos. Nós, lá na Secretaria, estamos acompanhando... Bota o som mais pertinho de você, por favor. Isso. Melhorou agora? Sim. Bom dia a todos. Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, na área de saneamento ambiental, e nós estamos acompanhando o caso desde o início, quando soubemos, fomos relatados. Dentro da Secretaria, o órgão competente é o INEA, para aplicação de multas e também para acompanhar o caso. Então, está bem. O meu colega do INEA está aqui para responder tecnicamente. Nós ali só acompanhamos o desempenho, enfim, as ações que o INEA está tomando. E o que nós temos de conhecimento é que a CSN foi multada, como a própria deputada já relatou aqui, em R$ 2 milhões, logo na sequência, a partir do momento que foi vistoriado, e a empresa responsável pelo navio, em R$ 50 mil. São as informações que nós temos. E as informações também que nós recebemos na Secretaria é que não há, até o presente momento, vazamento de óleo ou algo assim. Ou seja, os tanques parecem que não foram atingidos, não há nenhum tipo de mancha nas proximidades do navio. Que realmente, se esse navio afundar ou colapsar, vai ser um problema gravíssimo, porque os tanques estão cheios, até como o deputado falou aqui. Então, tem um problema possível do navio de afundar. Mas, outras informações também, acessórias que nós recebemos, inclusive da equipe da Marinha, é que o navio está estável. Ele foi danificado, está lá, parado. Eu estou até aqui monitorando aqui com o aplicativo, ele continua na mesma posição há dias. Mas ele está estável. Mas é um risco iminente. Sim. É um risco iminente. Então, essa preocupação também é compartilhada aqui com os deputados. Quer dizer, nós estamos também preocupados com a estabilidade desse navio, ou até mesmo uma ressaca, podendo destabilizá-lo. Enfim, já que os tanques de lastro parecem que um deles foi comprometido. E, sem ter essas ferramentas de equilíbrio, a gente sabe que pode acontecer. Há um risco potencial. Até agora, ele não foi realizado. Mas esse risco está sendo acompanhado com bastante preocupação pela secretaria. Ok? Obrigada. Eu vou passar a palavra para o representante do INEA. Ricardo. Palavra para o Ricardo, representando aqui o presidente do INEA. Bom dia. Meu nome é Ricardo Marcelo. Sou o diretor de pós-licença e fiscalização ambiental do INEA. Obrigado pelo convite. Acho que esse debate é sempre bom. E as cobranças são sempre bem-vindas. Esse caso, o Truco Honro, ele fugiu a toda normativa que a gente conhece, porque foi um incidente. E, em geral, nesses incidentes, a gente espera que as empresas licenciadas pelo INEA, no caso a CSN, adotem medidas. E a CSN realmente anunciou publicamente, não sei o que estou falando, que não ia adotar nenhuma medida. Quem ia adotar seria o cara que estava recebendo a carga em outro país. Bom, nesse ponto, a gente passou a compor o grupo de acompanhamento com a Capitania dos Portos. Passamos a nos interar das informações e constatamos esse fato e pegamos a licença da CSN. Não, esse cara é obrigado a comunicar a gente. A lei estadual prevê isso, a comunicação estadual, a comunicação imediata, além da própria lei federal, que também fala da comunicação imediata. No caso, como ele tem uma responsabilidade a mais por ter essa licença, ele pode ser multado em até 2 milhões. Por que eu estou falando pode? Porque a 3467 também traz um rol de atenuantes e agravantes. Nesse caso, só está tendo agravantes. E ela exige da gente um processo administrativo, que início, meio e fim. Que, para o bem ou para o mal, só vai ter fim quando o navio sair. Então, à medida que a CSN se mantém inerte, a multa vai agravando. Então, por isso que a gente precisa do encerramento do caso, para que a gente possa chegar até no topo da multa. Posso interromper um minuto? Por favor, senhor. Até para que todos possam ter um entendimento mais detalhado. A partir do momento que o INEA toma conhecimento cinco dias após o incidente, ela já está negligenciando. Se na licença ambiental diz que ela tem que comunicar imediatamente, se ela não comunicou, ela está cometendo uma irregularidade grave. Aí o nosso amigo diz que o INEA já multou. Essa multa foi expedida ou está ainda em procedimento? Porque só dói, só resolve quando dói no bolso. Só resolve quando dói no bolso. Enquanto não, emitiu-se a notificação que pode gerar uma multa que vai... Eu gostaria de saber com mais determinação do senhor Ricardo. A multa foi emitida, como eu disse, a CSN só vai se mexer quando doer no bolso. Enquanto ela souber que pode entrar com recurso ou que o fato só vai ser definido, a aplicação da multa, término, o procedimento, está ficando... O navio afundar e não se resolveu nada. Então, eu queria saber com toda clareza. O INEA multou a empresa, fez o ato da multa, emitiu a multa à CSN, à empresa que faz a operação de transporte, que é a Sinergia, ela multou, gerou o alto de multa? O A3467 fala que antes a gente tem que dar o alto de constatação. Então, a gente já constatou que ele vai ser multado. O valor da multa, ele só pode... Vou estar te interrompendo sempre. Por favor. Porque o meu papel é de ser presidente, mediadora e questionadora. Diz que eu estou aqui, senão eu estaria lá na reunião com o Luiz Paulo, discutindo o Supera Rio. Essa audiência está marcada há bastante tempo. A partir do momento em que vocês constataram que houve um incidente e que o navio está, até hoje, fundiado na Baía de Sepitiba, já isso já não é um fato para determinado, um fato determinado para que aconteça logo a emissão dessa multa? Ela já foi emitida, mas o valor dela só vai ser definido com o encerramento do caso. O valor final. Eu faço esse questionamento. Juridicamente, me explica o porquê que só pode ser. Tem que ter alguma coisa que te respalde para que você dê essa resposta aqui. Então, vai esperar o encerramento do caso. Então, se o navio rebentar o casco e afundar, aí nós vamos ter o quê? Um desastre ambiental de grande proporção na Baía de Guanabá, na Baía de Sepitiba, na Baía da Ilha Grande? A minha preocupação é essa. Aguardar o quê? Aguardar mais alguma coisa? É a Lei Estadual 3467. Ela que nos impõe isso. Ela impõe que a gente tem que emitir uma autoconstatação, aplicar atenuantes e agravantes, instaurar um processo administrativo para apurar o fato. E, ao final desse processo administrativo, ou seja, assim, desculpa, no meio dele, já com as atenuantes e agravantes, a gente consegue definir a dosimetria do valor, que pode atingir 2 milhões. Nesse caso, os aspectos de prevenção, nós já adotamos eles. Nessa inação da CSN, a gente já solicitou um plano de emergência do navio, já estamos com esse plano. Quando ele foi movimentado, pedimos para eles atualizarem o plano, porque agora estão lá para a Baile da Ilha Grande, e a gente está fazendo as vistorias semanais, e agora duas vezes por semana, através da nossa superintendência, e a unidade de conservação que nós temos lá. Pergunta, essa vistoria que vocês fazem, é onde está o navio? Embarco. Porque só tem informação dos pescadores. Até agora, só tem informação dos pescadores. Porque o navio continua lá. Perguntei, vocês que estão sempre por lá, não vê movimentação, nenhum órgão, ou da marinha, que esteja lá acompanhando todo esse procedimento? A informação dos pescadores é o quê? Nada. Então, você está me afirmando aqui que você faz vistoria duas vezes por semana. Então, eu já estou solicitando que a próxima vistoria, eu e mais um representante da comissão, nós vamos querer estar participando dessa vistoria. Já que vocês dizem que fazem vistoria no navio, não é isso? No entorno do navio, não é? Para ver se houve algum dano no entorno do navio. Nós estivemos lá. Algumas vezes, inclusive algumas com a Capitania dos Portos, triplando a embarcação deles. A senhora já está convidada, com certeza. Então, a próxima vistoria não irá só apenas a deputada Lucinha, mas um ou dois membros da Comissão de Saneamento Ambiental. Então, mais uma vez me reportando aqui. Você afirmou aqui, nessa audiência pública, que só depois de todo o levantamento, o que já foi feito pelo INEA a esse respeito? O INEA tem especialista nessa parte de operação de avaria e danos em embarcações que carregam minério? Vocês têm especialista para isso, engenheiro para isso ou não? O que nós temos é o analista de risco ambiental, que é o analista que vai ter justamente quando romper o que vai acontecer. A gente não faz análise da estrutura do casco. E, nesse caso, quem atua mais é a Marinha do Brasil, que faz as inspeções navais quando tem alguma ocorrência. Depois eu vou fazer essa pergunta ao representante da Marinha. Mas perguntando novamente a você, Ricardo. Então, só faz a avalia, faz uma análise só do risco ambiental. Exato. E você tem isso através de um relatório do representante que esteve lá e que deu esse laudo, desse risco que existe? Qual é o potencial desse risco? Você tem esse laudo? Esse responsável técnico que existe lá no INEA? Eu tenho um responsável técnico que existe para nos passar essa informação em torno do dano ambiental que pode acontecer a qualquer momento. Sim. Nesse caso, a gente remete lá para uma CONAMA que tem, a 398, que fala da existência do plano de emergência individual, qual nós solicitamos. E a gente também tem uma região ali que é toda mapeada com o seu índice de sensibilidade. Que aí traz todos esses elementos, como a existência de unidade de conservação, a existência de fauna, a existência dos elementos costeiros ali que vão dar a necessidade de ter mais ou menos contingente. Sim. Mas esse relatório existe desse responsável técnico. Existe. Então, eu vou solicitar, Eduardo, que a audiência de hoje faça um encaminhamento pela comissão solicitando um relatório do representante do INEA, que é responsável pelos danos ambientais que podem acontecer a qualquer momento dentro daquela área ali das baías, tanto de Sepitiba quanto da Iberia Grande. A senhora é responsável pela avaliação dos danos. A avaliação dos danos é a melhor coisa. Porque ele tem noção exata que 185 toneladas de minério se romper, cair na Bahia, a Bahia deixa de existir. Ele não vai me dar um relatório falando de borboletas azuis nem violetas. Com certeza. Ele vai ter que dizer que um dano ambiental desse porte acaba com a Bahia de Sepitiba, acaba com a Bahia de Ilha Grande, acaba com o litoral de Angra, atividade pesqueira, comércio. A própria Ilha Grande, que é hoje um patrimônio cultural da humanidade, está lá, vai deixar de existir. Então, solicitar, Eduardo. E esse encaminhamento demora quanto tempo, querido? O relatório parcial já está pronto. O final, só quando acabar a situação. Mas a gente pode encaminhar esse parcial com essas análises todas. Aproveitando para passar para os deputados que estão presentes, assistindo, e todos que estão aqui, as autoridades presentes, doutor Eduardo, da Defensoria Pública, que foi aberta aqui nessa casa, uma CPI para discutir, avaliar e determinar as responsabilidades dos navios que estão encalhados, estão fundeados na Bahia de Sepitiba. São os esqueletos, que está muito deles lá na parte de Niterói, quase chegando ali ao canal de São Francisco, lá em Niterói. Então, foi criada uma CPI. Essa CPI eu faço parte como vice-presidente. Então, esse caso da Bahia de Sepitiba também vai estar no contexto da Comissão Parlamentar de Inquérito, que fica até mais confortável, não só para mim, como os membros também da CPI, porque uma Comissão Parlamentar de Inquérito tem um poder muito maior, no sentido de não só convidar, como convocar as autoridades, por exemplo, a CSN não está aqui presente, numa audiência pública da CPI, se ela não estiver presente, ela vai ser convidada a segunda vez, da terceira vez, ela vai ser, vamos dizer assim, convidada através de uma ordem judicial. Então, nós vamos tratar esse assunto da Bahia de Sepitiba em conjunto também com os navios que estão encalhados, que é o cemitério de navios na Bahia de Guanabara. Aquilo ali também é um desastre, a qualquer momento pode acontecer um desastre. Tem navios lá que têm mais de 15 anos que estão fundeados na Bahia de Sepitiba, na Bahia de Guanabara. Então, antes de encerrar, Ricardo, você encaminhar esse relatório, dizer quando é que vai ser a próxima vistoria, pode ser até no período de julho, porque a Defensoria Pública também pode estar presente, não é, doutor Eduardo? Pode também estar presente, porque a Defensoria Pública defende o interesse da sociedade. É importantíssima a participação do doutor Eduardo, no sentido de fazer o levantamento, junto com os deputados Paulo, outros deputados que desejarem também, e verificar a real situação desse navio, que ele tem 300 metros de comprimento, 50 metros de largura, são 185 mil toneladas. O navio se sai do Porto Aguaí para Singapura, ele vai com o tanque cheio. Então, está cheio de óleo. Porque, se der qualquer dano no casco, o dano ambiental é incalculável, não vai ter multa para pagar o dano ambiental, nem a vida das pessoas que serão atingidas diretamente com essa questão. Então, eu queria agradecer a sua fala e pedir também, vou pedir para o representante da Marinha, que é o... Doutor Alexandre Entunes, capitão dos portos, que nós já tivemos uma audiência com o representante de DOCAS, que na época era um almirante, que esteve aqui. Agora houve a mudança. É o senhor que representa, não é isso? Nós tivemos aqui quando o navio bateu na ponte de Niterói. Tivemos uma audiência pública aqui na casa. Bom dia, senhora deputada. Inicialmente, respondendo à pergunta da senhora, o almirante Laranjeira, ele era a autoridade portuária, naquela ocasião, ou seja, presidente da companhia DOCAS do Rio de Janeiro, que agora mudou de nome para Porto Rio, que é uma autoridade diferente da autoridade portuária. O capitão dos portos, naquela ocasião, já era eu. Já era você? Sim, senhora. É porque naquele momento, quando nós estivemos aqui para tratar do acidente que ocorreu, com aquele navio que bateu na ponte de Niterói, ele assumiu a responsabilidade, e estamos até hoje em desdobramento, porque DOCAS, as pessoas, as empresas pagam a DOCAS para tracarem o navio para a mercadoria entrar ou sair, não importa, importação, exportação, e pagam a DOCAS. Então, DOCAS tem a responsabilidade de manter a Baía de Guanabara em conformidade para que não aconteça acidente. O que aconteceu na Baía de Guanabara também foi um dos grandes absurdos. O pior que isso acontece é no Rio de Janeiro. Essas cagadas todas, é só o Rio de Janeiro, é campeão, pum, é o Rio de Janeiro. No caso lá do navio que bateu na ponte de Niterói, também foi um dos grandes absurdos. E está hoje, o processo já está encaminhado, nós estamos acompanhando aqui pela Comissão de Saneamento Ambiental. Mas eu gostaria de ouvir do senhor o que a Marinha tem feito para resolver essa questão desse navio que está lá. Se ele parou, isso é o dia 10, o acidente aconteceu no dia 10, o Inércio tomou conhecimento no dia 14, no dia 15, a CESCN que tomou conhecimento no dia 14, as autoridades competentes só tomaram conhecimento depois, quando no licenciamento ambiental tem que tomar conhecimento imediatamente. Eu queria saber, do senhor, quais foram as providências que foram tomadas, se elas foram tomadas através da legislação ambiental ou foi por parte da própria Marinha que tem aí, vamos dizer assim, uma espécie de moldagem precedente como esse. Existe isso na Marinha? Então, eu queria ouvir o senhor de que forma isso vem, a Marinha vem tratando dessa questão, o que já foi feito, quaisquer as providências que a Marinha tomou e por que razão até hoje o navio continua encalhado. Porque se fosse na Baía de Guanabara, avisa, não estaria mais. Vai comendo a Baía de Septiba, tudo é possível. Então, eu gostaria de saber da Marinha, já que eu ouvi o relato do secretor, representante do secretário, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ouvi o representante do INE, que colocou muito claro a questão da multa, todos os procedimentos vão se dar mais na frente. Até lá, é só notificação. Vai se romper tudo aí, a população que se dane. Aí, no caso da Marinha, a Marinha tem um papel fundamental, ela é responsável pela parte costeira. Um incidente como esse, que sai do porto de Itaguaí. No decorrer do canal, quebra o leme. Aí o navio encalha. Sem o leme, vai encalhar. Porque tem o percurso dele para sair do canal até adentrar a Baía de Septiba. Nesse momento que a Marinha tomou conhecimento, quais foram as providências que a Marinha tomou? Bom, primeiramente, bom dia, senhora deputada, as demais autoridades presentes, toda a audiência. Gostaria, primeiramente, de me apresentar. Eu sou o comandante Alessander, sou o capitão dos portos do Rio de Janeiro. E gostaria de clarecer também que, para a Baía de Septiba, nós temos uma OM subordinada, que é a delegacia da capitania dos portos em Itacuruçá, cuja titular é a comandante Adriana Pina, para quem passarei a palavra em alguns instantes. Gostaria, inicialmente, respondendo às perguntas da senhora, de acordo com a lei de segurança do tráfico ao coaviário, cabem à Marinha todas as ações referentes à salvaguarda da vida humana no mar, segurança do tráfico ao coaviário e prevenção da poluição hídrica causada por embarcações. Nesse sentido, de prevenção da poluição hídrica, nós trabalhamos diretamente com a INEA. Aqui, em ações, gostaria de ressaltar diárias. São ações diárias, tanto na Baía de Guanabara, quanto na Baía de Septiba, em qualquer área marítima. Toda vez que nós temos qualquer denúncia, qualquer informação sobre a possibilidade de poluição, nós, em conjunto com a INEA, mandamos uma equipe na área para verificar o que está ocorrendo. Então, a Marinha e a INEA fazemos, nesses momentos, um trabalho bastante sério, sempre visando a prevenção da poluição, que é uma preocupação de todos nós, acima de sermos, no meu caso, militar, do senhor Ricardo Marcelo ser representante do INEA, uma preocupação de todos nós como brasileiros. Então, gostaria de deixar isso bem claro, que fazemos com gosto o que nos cabe em relação a isso. Com relação ao navio, o Truconrad, o que ocorreu, quando soubemos, imediatamente tomamos as medidas. Sobre isso, vou passar à comandante Adriana Pina, que tem mais detalhes e conduziu desde o início, mas eu gostaria, antes de passar a palavra a ela, dizer que o trabalho da Marinha, nesse sentido, é diário, diário, intenso, e feito com bastante seriedade. Então, acidentes podem ocorrer, e a comandante Adriana Pina vai esclarecer melhor sobre esse acidente. Antes de passar também a palavra a ela, eu gostaria de ressaltar que, quando houve a colisão, houve o acidente, o navio, a partir desse momento, foi para uma área fora, longe ali de onde ocorreu o acidente, e começaram a ser feitas verificações para que fossem feitos reparos provisórios, supervisionados pela Marinha, supervisionados por sociedades classificadoras, que são entidades que são credenciadas pela Marinha para fazerem toda essa verificação técnica. Depois do navio estar nessa posição, onde começaram a ser feitos esses reparos provisórios, o navio foi movimentado para o interior ali da Bahia, onde está hoje na enseada do Bananal, onde também está realizando reparos. Os reparos, de acordo com a magnitude dos danos que ocorreram no navio, não são reparos tão rápidos, existe uma programação desses reparos, os reparos estão sendo feitos por órgãos competentes, supervisionados, sim, pela Marinha. O senhor poderia me dizer quais são essas empresas que estão fazendo reparo nessas avarias de navio? Eu vou passar essa informação para a senhora, mas eu gostaria também de ressaltar que a Marinha, no caso, na área que o navio está hoje, fundeado, ele não está encalhado, fundeado é ancorado, na verdade, eu gostaria de ressaltar que em nenhum momento o navio encalhou, o navio bateu com seu casco no fundo, ele foi para uma posição onde ele ficou ancorado, que nós chamamos fundeado, para serem feitos esses reparos iniciais, essas verificações iniciais, e depois, quando houve condições de segurança, ele foi para uma outra posição onde também está hoje fundeado ou ancorado, o navio não chegou a encalhar, encalhar era quando ele fica preso ao fundo, com seu casco tocando ao fundo, preso, o navio em nenhum momento ficou encalhado. Um acidente, não foi porque ele encalhou num talude? Não, ele bateu. Bateu no talude, então. Se ele bateu num talude, ele encalhou. Não, é porque... A Baía de Sepitiba nós conhecemos, ela não é tão funda assim. Só o canal para adentrar no porto de Itaguaí. Não é isso, gente? Os pescadores sabem disso. Não, sim, senhora. É porque é importante a gente ressaltar que as condições de segurança do navio encalhado são totalmente diferentes do navio fundeado ou ancorado. Quando o navio está encalhado, o seu casco está sendo submetido a esforços, pela movimentação do navio, o casco em contato com o solo, interagindo. Isso são esforços que trazem um risco muito maior. Agora, quando o navio está fundeado ou ancorado, ele está nas suas condições normais, digamos assim, em termos de não estar fazendo nenhuma interação com o fundo, nada disso, e os reparos estão sendo efetuados. Eu gostaria também de ressaltar que na posição atual do navio, ele está já numa área de jurisdição de uma outra OAM subordinada, a mim, que é a Delegacia de Angra dos Reis, onde, diariamente, uma equipe minha fiscaliza. Então, desconheço... Mas fiscaliza o que está sendo feito da avaria do navio ou fiscaliza se o navio está no mesmo local? Não. Com relação ao navio estar no mesmo local, o dispositivo, a ancoragem, digamos assim, ela é segura naquela área. Então, a gente não está indo lá justamente somente para ver se o navio está no mesmo local, porque isso a gente confia que pelo próprio equipamento ele estará. Sim. Mas a gente está indo para ver se tem algum indício de que houve alguma mudança estrutural. Conforme o senhor Ricardo Marcelo falou, levamos, às vezes, fiscais do INEA para vermos no local alguma mancha, algum indício de poluição. Não acho estranho que o navio que teve esse incidente, vamos dizer assim, que ele não encalhou, que ele só bateu no talude. Esteja lá esse tempo todo e a viagem dele é para a Singapura? A matéria que está dentro dele, que é o minério que está dentro dele até hoje, 185 mil toneladas. Não é estranho isso? Está até hoje lá? Nós estamos em que mês? Hoje nós já estamos em julho? Junho? Final? Estamos entrando em julho. Aconteceu dia 10 de maio. Exatamente. É porque isso, conforme eu mencionei, isso faz parte do processo de reparo. O reparo, devido aos danos que o navio teve, não é um reparo rápido. Não é uma coisa assim instantânea. Já começou a clarear. Então, não foi uma coisa tão simples assim. Não, não. Em determinado momento, tentaram passar, que não é nada demais. Daqui a 10, 15 dias, o navio já está saindo da Baía de Sepitiba. Não é disso. As avarias não são tão simples assim. Mas nós vamos solicitar do senhor, como representante da Marinha, na audiência de hoje, todo detalhamento de quais são as empresas que estão fazendo essas avarias, quem é que deu esse laudo, quem são os engenheiros responsáveis por toda essa parte de reparo que está sendo feita, porque nós temos que ter municiado para municiar também, no caso, o INEA, para que o INEA avance em relação à questão das multas, senão vai ficar lá, a CSN vai ficar empurrando com a barriga, como faz sempre, e não vai ser resolvido, até o momento que der uma ruptura, aí um desastre ambiental, aí todos nós vamos pagar um preço muito alto, pelo descaso, no caso, o descaso da CSN, e as autoridades têm que cobrar, esse navio tem que sair de lá, vai ficar lá até quando? Quer dizer, não existe um cronograma de execução desses reparos? A CSN está pagando esses reparos ou a empresa operadora, a Sinergic, está pagando esses reparos, essas empresas que estão fazendo os reparos no casco? Ou na embarcação como toda? Existe um vácuo de informações, que nós temos, é tudo superficial, agora que eu estou tentando me aprofundar, até porque nós vamos discutir isso na CPI mais na frente. Não tem que se eu pudesse me responder isso. A esse respeito, a responsabilidade da Marinha, no que tange a segurança da navegação, nos faz com que nós só vamos deixar o navio sair de lá quando ele tiver condições de segurança. Então, nesse sentido, para a gente, se demorar um pouco mais ou um pouco menos, o que nos importa é garantir que ele vai sair dali com condições de segurança. Então, é para isso que a nossa fiscalização ocorre, nós temos técnicos, digamos assim, na da Capitania, que têm uma larga experiência nesse assunto, e existem empresas, conforme eu falei, sociedades classificadoras que estão acompanhando o reparo. Então, mais uma vez, eu vou passar os detalhes técnicos para a comandante Adriana Pina, que acompanhou em detalhes, desde o início, desde a ocorrência do acidente, mas o que eu queria deixar bem claro é que a Marinha está acompanhando isso minuciosamente, desde que ocorreu. Desde que ocorreu. Foi instaurado um inquérito que vai investigar tudo o que compete à Marinha a respeito do acidente, mas o nosso trabalho, não só nesse caso, como em vários outros que foram até aqui citados, sempre foi e sempre será um trabalho sério. Ninguém está dizendo que o trabalho da Marinha não é sério. O senhor caminhou com essa visão, o senhor está equivocado. Nenhum membro aqui, eu, como presidente da comissão, acho que nenhum de demais pessoas que estão aqui, ninguém está pensando isso na Marinha. Marinha é um órgão sério, tanto é que nós confiamos na Marinha do Brasil. Nós vamos indagando, porque, se acontecer um risco ambiental lá, a responsabilidade é da Marinha, mas quem vai pagar o pato é a sociedade que mora lá, o povão. Que vive de pesca, que vive do comércio, vive disso tudo. Sim, senhor. Responsabilidade, então, em nenhum momento que fique registrado que a Marinha do Brasil é respeitada aqui no Parlamento. Só que nós temos que indagar, porque nós temos que saber todas as intercorrências que ocorreram desde o acidente no dia 10 até os dias de hoje. Saber quais são essas empresas que são habilitadas, de que forma são, quem são os regiões responsáveis, qual é o risco de classificação que tem, que a Marinha deve ter, através desse diagnóstico dessas empresas. Deve ter um diagnóstico mais aprofundado, quais são os riscos que podem acontecer se romper a parte de trás do navio ou se romper a parte onde fica armazenado o diesel. Então, continuando a sua palavra. Sim, senhora. Então, eu agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos. Registro que a Capitania do Esporte está à disposição para qualquer outro dado que seja necessário. E, com a licença da senhora, vou passar aqui a palavra à comandante Adriana Pina, que foi quem acompanhou minuciosamente o caso desde a ocorrência do acidente. Obrigado. Obrigada, comandante. Bem, bom dia a todos. Bom dia, senhora deputada. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de, justamente, por ser da área da Bahia de Sepetiba, representante da autoridade, agente da autoridade marítima, poder esclarecer todas as questões que não ficaram, então, claras em relação à questão do fundeio, o período em que a embarcação está do fundeio do Truconrad. E tenho certeza que, ao final desta sessão, certamente a senhora poderá ter todas as dúvidas, todas as questões esclarecidas. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Adriana Pina, eu sou capitão de corvetas do quadro técnico, eu sou formada em ciências náuticas, fui oficial de náutica da Mária Mercante, tenho mestrado em engenharia naval e oceânica, sobre o que a senhora comentou, a questão da capacitação. Então, fiz mestrado em engenharia naval e oceânica e pós-graduação na World Maritime University, que é uma universidade da IMO, na parte de eficiência energética e sustentabilidade. Estou na delegacia, já completei um ano. E, em relação ao Truconrad, desde o início do fato, que foi, como já esclarecido, pelo comandante, capital dos portos, comandante Alexander, o navio não esteve na condição de encalhado. Tecnicamente, a nossa norma, a norma da Marinha, ela define qual seria a situação de encalhe e qual seria a situação, por exemplo, de fundeada, embarcação fundeada. O encalhe seria, como ele já explicou, a embarcação fica impossibilitada de se movimentar. E no Truconrad não foi isso que ocorreu em momento algum. A embarcação estava... Eu vou fazer agora um breve histórico dos fatos, desde o início, e explicar detalhadamente cada ponto. Então, o navio saiu, ele desatracou do terminal da CSN, com destino a Singapura, e, durante a navegação do canal, ainda não se sabe as causas. É importante esclarecer que não se sabe se foi questão de falha no Leme, alguma outra causa. Ainda não foi concluído o inquérito administrativo. Porque na imprensa foi colocado que foi... Exatamente. O Leme quebrou o Leme. Exatamente. Então, é muito importante, deputada, nós estarmos aqui hoje para justamente esclarecer esses pontos, dizer que não existe ainda essa definição de qual foi o motivo da causa do navio ter navegado por um período fora do canal, o que levou o comandante a imaginar que poderia ter ocorrido alguma coisa com a embarcação, por ter saído do canal. A decisão de fundir a embarcação e não seguir mais para a Singapura, justamente para poder verificar a situação da embarcação. Importante também mencionar, deputada, que a questão da segurança da navegação é muito importante durante principalmente a travessia que o navio faria. Então, essa questão dos reparos, eu vou falar mais adiante, não é que a embarcação esteja em risco neste momento fazendo esse reparo ou que esses reparos sejam muito complexos. é porque está sendo feita toda uma análise, todo um reparo que permita a embarcação sofrer esforços, passar por diversas condições ambientais durante essa travessia e chegar com segurança, garantindo também a salvaguarda da vida humana no mar. Nós temos que lembrar, não apenas a questão da prevenção da poluição, de não ocorrer nenhum tipo de poluição, mas também a gente tem que pensar nas pessoas que estão ali embarcadas, que elas possam navegar com segurança e chegar no porto de destino com segurança. Então, o trabalho tem sido feito não apenas considerando a questão da prevenção da poluição, mas também a salvaguarda da vida humana no mar, motivo pelo qual os reparos têm sido feitos de forma tranquila, para que possa ser feito um trabalho bem feito, a embarcação possa ser vistoriada novamente, a Sociedade Classificadora Biroveritas, que a Sociedade Classificadora da Embarcação possa fazer novas simulações com os dados da embarcação e verificar, então, que a partir dali ela já pode navegar na sua condição normal. Interrompendo um pouquinho. Claro. O prazo, o reparo. Tem que existir um prazo para fazer os reparos, não é? Sim. Qual é o prazo de reparo? Aconteceu no dia 10, estamos já em julho. Qual é o prazo para que esses reparos possam ser feitos? E qual o nome da empresa que está fazendo esses reparos? Sim. Vamos lá. Então, primeiramente, o nome da empresa é apenas uma empresa que está operando no local, é a Supply Offshore. Então, a senhora também comentou em relação às embarcações, citou algumas, a questão da HTS. Essas embarcações que estão ali no local e que estiveram também quando ele estava na minha jurisdição, que agora está na jurisdição da Delegacia de Angra dos Reis, foi movimentada. Mas essas embarcações é apenas uma forma de nós termos que, em caso seja necessário qualquer tipo de contingência, qualquer necessidade, você tem uma embarcação ali de pronto apoio àquela embarcação. Então, para poder ter um entendimento, as embarcações que estavam lá, estavam só para dar o seu respaldo. Sim, é. Caso o navio, de repente, pudesse afundar, tem a tripulação, teria tudo. Sim, correto. Seria nesse sentido, então? Nesse sentido. Aquelas embarcações que estavam no entorno, é isso? Exatamente. Que fique, então, esclarecido que, inclusive, foi uma solicitação, uma determinação da própria Delegacia da Capitana dos Portos de Itacuru Sá, que, durante o período em que a embarcação estivesse ali fundiada, deveria manter uma embarcação stand-by, uma embarcação de apoio, para que qualquer necessidade, eventualidade, pudesse prestar qualquer tipo de apoio àquela embarcação. Vou fazer uma pergunta, se ela puder me responder. Se houvesse qualquer dano na parte do navio, do casco do navio, a maria teria condição de solucionar esse problema? Existe algum mecanismo dentro da marinha de precaução, de prevenir, ou de mesmo atuar diretamente num caso desse? Tem esse órgão dentro da marinha? O navio Truconrad é um navio granileiro, que transporta manilha de ferro, e ele atende a duas normas que vão tratar de toda essa parte de prevenção, e também, caso ocorra alguma poluição, o que deve ser feito. Então, primeiramente, existe uma convenção internacional, que é a Marpol, que é uma convenção que diz que a embarcação tem que ter equipamentos que, em caso de qualquer tipo de derramamento, o Kitsopep, que é chamado, possa ser utilizado imediatamente, ser lançado ao mar, colocar umas barreiras de contenção, enfim, tem todo um preparo para qualquer eventualidade, a própria embarcação prestar esse primeiro apoio. Então, isso é para todos os tipos de navio, isso é uma convenção internacional ratificada pelo Brasil. Além disso, existem também as normas de autoridade marítima, que são normas nacionais, e que também prevê que as embarcações, elas têm que ter um atendimento a essa convenção internacional, e qualquer necessidade, então, ela já está pronta para esse pré-combate, para evitar a poluição. Então, a própria embarcação tem que ter meios para evitar o dano ambiental, no caso do minério? Correto, correto. E tem, é importante também mencionar, eu fiz aqui algumas anotações que, vamos lá, então, no dia 10, realmente, a embarcação, ela se fundou, como eu já coloquei, para poder verificar, foram cinco dias necessários para que pudesse ser verificado o que houve de fato e se houve algum dano. Então, nesse primeiro momento, teve presente uma empresa de mergulho no local do navio, fazendo diversas inspeções subaquáticas no navio, não apenas nos tanques de carga, como nos tanques de lastro, nos tanques de combustível, toda a parte externa da embarcação, leme, propulsores, justamente a verificar o que aconteceu. A primeira coisa, antes de tomar as decisões, a gente tem que conhecer o problema, tem que saber, de fato, o que aconteceu. Então, esses cinco dias iniciais foi justamente para a gente verificar as condições de segurança do navio e, a partir daí, tomar as ações necessárias. Qual o nome da empresa que fez essa parte de mergulho para fazer essa verificação em toda a extensão do navio? O casco da parte do tanque de... É o Xampak. É uma empresa reconhecida pela diretoria de Portas e Costas. Eduardo, anota isso, por favor, que nós vamos solicitar a presença deles na CPI te solicita. Já passo para a senhora. Isso. Bem, essa empresa é reconhecida pela diretoria de Portas e Costas, de acordo com a norma 15, que ela, então, tem que ter essa autorização para poder fazer toda essa parte de vistoria subaquática. Se não me engano, já vou confirmar para a senhora o nome. Eu cheguei ali na imprensa e também tive a oportunidade de receber algumas informações dos deputados que essa empresa tem um notório saber. Um notório saber de fazer a avaliação das avarias. Só isso. Só de fazer a avaliação das avarias. E mais nada. Ela não apresenta plano de contingência. Ela diz, olha, avaria aqui, só isso. É isso mesmo? Não, não vou, então, explicar. A empresa é Oceanave. Ela é reconhecida pela diretoria de Portas e Costas. A norma 15, ela obriga, ela está escrito que essa empresa, ela tem que apresentar para cada trabalho que ela vai realizar, o escopo do trabalho, qual o plano de contingência para aquele trabalho. Então, a norma, ela é muito completa, ela é muito robusta em relação ao que a empresa de inspeção subaquática, ela tem que atender. A empresa, ela, então, notificou a delegacia dessa abertura desse trabalho, fez as inspeções, mandou os relatórios, e é um trabalho muito minucioso, porque depende também das condições ambientais. Alguns dias não foram possíveis fazer devido à condição climática, então, também a gente não pode colocar em risco os mergulhadores. Então, foi um trabalho muito bem feito. E ela não somente foi responsável pela parte da verificação, como também depois fazer esse primeiro tipo de reparo, que nós chamamos de reparo provisório, porque é justamente pegar os... Foram três tanques que foram afetados, tanques de lastro, os tanques de combustível, eles são protegidos, não houve nenhum momento, nenhum tipo de dano, avaria, nem no tanque de combustível, nem no tanque de carga. Então, eles fizeram... Eles utilizaram uma técnica que é muito feita, nesses casos, de fazer um tamponamento externo, para que, de fato, então, cessasse, não entrasse água no navio. Então, foi um trabalho bem feito, muito bem. A classificadora fez essa avaliação também, se aquele trabalho seria suficiente. E, em cinco, mais ou menos uns dez dias, a embarcação já estava estanque. E, com a sua condição de saída, digamos assim, do terminal do CCN, restabelecida, totalmente restabelecida. Então, ela saiu e qual o tempo? Para onde ela foi, essa embarcação? De onde? Qual momento? Ela conseguiu no mesmo local? Não, senhora. A embarcação ficou... Então, eu estou perguntando. Até o dia 8 de junho, ela esteve na Baía de Sepetiba, E isso que eu queria saber, 8 de junho? Próximo do canal. Então, inicialmente, ela fundiou nas proximidades da saída do canal Par de Boias 1 e 2, a Boreste, direita. Então, ela ficou naquele período. Por que houve a necessidade de movimentação? Para fazer a atividade de reparo e também a parte de vistoria subaquática? Alguns... Isso. Precisaria, depois, um local mais abrigado. Ali é muito desabrigado. Então, por essa razão que foi feita a movimentação do navio para a delegacia de Angra do Geis, o reparo que a senhora perguntou por que o Dano terminou, só para essa movimentação, nós fizemos toda uma análise também. Eles apresentaram novos documentos, novos estudos. Então, assim, tudo é muito bem feito e muito bem avaliado. É necessário uma avaliação para qualquer ação. Então, a partir dali, daquele momento, em Angra do Geis, ela fez um novo fundeio numa área abrigada em que é possível receber os materiais que são necessários para o reparo, não colocar em risco nenhum tipo de embarque que seja necessário, como, por exemplo, dos técnicos, o que não seria possível na posição que ela estava fundeada anteriormente. Houve o deslocamento necessário para que pudessem ser feitas as avarias e, ao mesmo tempo, os reparos necessários. Exatamente. Numa condição segura para as pessoas que iriam embarcar. Porque, no caso da Marinha, também tem norma sobre transbordo de pessoal. Então, naquela área que ela estava inicialmente fundeada, era uma área que não era indicada para que pudesse haver qualquer tipo de embarque de técnicos. O nome da empresa já notou. Oceanave. O INEA só ficou sabendo do incidente cinco dias depois. Pergunto, quanto à capitania dos portos soube do incidente? No mesmo dia, no dia 10, de que o navio estaria fundeado para verificar o que teria ocorrido. O acidente só foi possível ser definido a partir do momento em que foi feita uma expressão subaquática e visto que foi que houve, então, uma avaria. Só para concluir, então, vocês tomaram conhecimento imediatamente. O INEA só tomou conhecimento cinco dias após. quando, na verdade, pela licença ambiental que a CSN tem, teria que comunicar imediatamente. Então, a Marinha tomou conhecimento e o órgão ambiental do Estado não comunica depois, não rompeu um casco, não tem nenhum problema, não tem uma avaria maior. Então, os procedimentos que o INEA tem que adotar, imediatamente notificar e multar a empresa, porque o representante da Marinha coloca claramente que tomou conhecimento imediatamente como é que o INEA, que é o órgão responsável pela questão do meio ambiente do Estado de Janeiro, não toma conhecimento. Então, o INEA já pode multar. Tem que multar. Tem que multar. Na verdade, já fez a notificação que tinha feito, ela já saiu da condição de risco, ou seja, o planejamento... Eu vou passar depois para o senhor. Não, o senhor não vai esquecer, como nós aqui também não vamos esquecer. Os deputados também estão querendo um relatório após essa audiência para eles tomarem conhecimento do que foi feito. Então, eu vi que é da área de Mangaratiba. Agora, a responsabilidade está com a delegacia de Angra, não é isso? Angra do Geis. Quem é o responsável em Angra? É o capitão de Corveta, Diego. Anote para mim, para a próxima audiência, convidar o Diego para estar presente aqui para ele poder dar continuidade, já que o seu trabalho se encerrou a partir do momento que foi para... Exatamente. Para a delegacia correspondente, que no caso é de Angra, que é o Diego. O Diego recebeu todas as informações que você tem repassado para ele. E a empresa é a mesma? Você está fazendo reparos? Ou é outra empresa? São empresas diferentes, porque o primeiro momento, como eu coloquei, foram reparos provisórios através da Oceanave. E agora, quem está atendendo o navio é a Supply Offshore, que é a parte de... Adota aí, por favor. É a parte de... Aí é importante destacar que a fase agora de reparo não é mais a parte subaquática, a parte exterior da embarcação. É dentro dos tanques de carga, dos tanques de lastro afetados, fazer um reforço interno. Então, a empresa realmente não é mais a empresa de mergulho, e sim uma empresa que trabalha com essa parte de reparo em tanques. Então, quando for marcar a próxima vistoria, tem que ter o representante da Marinha, que é o Diego, que vai ser feito já na Bahia, da Ilha Grande, que é ali, litoral ali, Angra dos Reis. Quem tem que estar representando lá, no caso da Marinha, é o Diego. Agora, não esquecer da notificação que tem que ser dada. Já houve deslocamento. Então, ela estava numa situação, essa embarcação era numa situação, agora está em outra, em outra situação, automaticamente, agora, não tem como. Depois desse tempo todo, o Enem aplicar a multa à empresa por não cumprir a licença ambiental. Ok? Queria agradecer a Pina, né? Sim, comandante Adriana Pina. Obrigada pela palavra. Você vai falar agora, está escrito. Por não. Só um instantinho. O senhor vai usar o microfone, o senhor vai usar da palavra, vai dizer quem o senhor é, de onde o senhor veio, a sua qualificação, tudo isso. Aí, depois, o senhor vai poder fazer uma pergunta à deputada e eu vou repassar a pergunta a ela. Ok? Dessa forma, fica melhor. Tá, ok. Então, está funcionando? Está sim. Tá. Bom, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou professor da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Trabalho com poluição derivada de embarcações há 25 anos, mas mais sobre o ponto de vista da poluição crônica, quer dizer, as tintas anti-incrustantes, existe transporte de espécie invasora para água de lastra, esses tipos de coisas. Mas, nos anos para cá, o comércio mundial está aumentando, então, existe um foco maior nisso. Agora, com relação à questão do acidente específico, doutor Conrad, eu estou vendo que está sendo seguido o procedimento padrão. o navio estava em uma área de risco, precisou ser deslocado para fazer o reparo subaquático. Ok, fazer a avaliação toda, o procedimento é esse mesmo. Mas, com relação ao potencial de carga, nós recebemos a carga do navio, mas foi feito um inventário de quanto ele tem de óleo combustível. Pelo tamanho do navio, eu estimo por volta de 4 mil toneladas de combustível de óleo pesado e por volta de 200 toneladas de diesel para os geradores. foi feito esse inventário, qual é o inventário? Essa é a primeira pergunta. Essa pergunta, o professor, qual é o seu nome? Marcos Fernandes. O Marcos Fernandes está fazendo a pergunta, eu gostaria que a senhora pode responder as perguntas do professor. 2 mil toneladas e 100 toneladas. Então, metade do que eu estava falando, metade da encrenca. Metade. Outra coisa que a senhora falou que me chamou a atenção, a gente não tem acesso a essas informações, três tanques de lastro foram danificados. Como o barco estava saindo totalmente carregado, aliás, o número mais importante não se falou, foram 17 metros e meio de calado. É um senhor barco para calar 17 metros e meio e não é pouca coisa, não. Agora, ficaram danificados três tanques de lastro. Então, a senhora teve acesso à planta da embarcação? Esses tanques de lastro foram do lado de Boreste, provavelmente a Proa. Agora, quantos tanques de lastro esse barco tem? do total de água de lastro que ele normalmente transporta quando ele está vazio, ele devia estar com os tanques todos vazios, certo? Estava com carga total, tanque vazio. Só o trim na frente, trim atrás, o resto vazio. Agora, esses três tanques representam... Qual é a cubagem? Quanto representa de água nisso? Isso compromete a boiância do navio? É isso que eu estou perguntando. Então, é importante destacar que esses três tanques foram afetados. Então, foi o Pic Tank Divante, que já é um tanque... Menos mal, Então, o senhor já conhece, é um tanque que já... Então, deputado, o Pic Tank Divante, ele é justamente um tanque que ele é construído na embarcação em que, caso ocorra alguma colisão, ele possa ingressar água nele, ele fica alagado, isso não causa nenhum tipo de instabilidade na embarcação. Então, por acaso, foi justamente esse tanque que foi danificado. Além disso, o tanque 1 e 2 de lastro, esses dois tanques que se seguem, eles... A primeira verificação que foi feita imediatamente é a questão de se alagar esse tanque totalmente com essa varia. A embarcação pode afundar? Não. Foi feita essa análise. A embarcação, mesmo com esses dois tanques, 1 e 2, totalmente alagados, a embarcação continuaria com a sua total condição de flutuabilidade e estabilidade, tanto intacta como em avaria. Então, isso foi verificado também. Além disso, essa é a outra pergunta, então, da estabilidade, em relação à questão da quantidade de lastro. A única coisa que foi afetada foi, então, o calado da embarcação. Por quê? O calado, como ele colocou, o senhor falou dos 17 metros. O canal, ele é dragado a 19,6 metros, que permite que embarcações, até com um calado maior, possam navegar ali no local. E, em relação à parte de lastro, a única coisa que ocorreu foi com o ingresso dessa água. Naquele momento, ele ficou com um calado maior, em que a profundidade também, ainda assim, tinha uma lâmina d'água de 5 metros, ou seja, permitia que a embarcação permanecesse com segurança. Então, isso também foi verificado, essa questão da estabilidade intacta e avaria, que é verificada justamente essa questão do alagamento do tanque. Eu acho que está sob controle a situação, então, pelo que eu estou vendo. Desde o início, acho que isso é muito importante, por isso essa oportunidade, agradeço mais uma vez, porque requereu muita análise técnica da condição da embarcação, como a senhora bem colocou, são 185 mil toneladas de minério de ferro, então, foi feito um trabalho muito importante de verificação, em caso de poluição, o que seria feito, se seria necessário tirar aquela carga, então, tudo isso foi feito um plano de contingência, isso também foi verificado, e já foi verificado também que não seria necessário utilizar qualquer tipo de contingência, porque a condição da embarcação, desde o início, ela era de segurança. Bom, beleza, eu só queria fazer um comentário, que as pessoas aqui provavelmente não conhecem essa parte, mas vocês devem estar a par dos acidentes que recentemente aconteceram com granileiros, então, provavelmente, vocês viram o que aconteceu com Stellar Daisy, que foi um granileiro que saiu ali da Liguaíba, acho que é o mesmo terminal, e afundou no meio do Atlântico. Não, não é o mesmo terminal, não. Não, não é o mesmo terminal. Não, Liguaíba é uma coisa, Posto da Liguaíba é outra. É outra, tá, ok. E Liguaíba é a CSN? Não. É a Vale. É só a Vale. Ok. O que interessa é o navio, ele se perdeu no meio do Atlântico, e o relatório do acidente indica que foi uma falha justamente na reforma dos tanques de lastro, era um oroio, que foi adaptado para isso, e ele sofreu um colapso estrutural e naufragou no meio do Atlântico. Algumas pessoas, a maior parte da tripulação foi junto. E nós tivemos também um outro caso, que foi o Stellar Banner, saindo de Itaqui, no Maranhão, que tocou o fundo e aí sim teve comprometimento estrutural sério. Foi preciso botar a carga para fora, tirar a carga, a maior parte da carga, para ele poder ser afundado em águas seguras. A gente está fora dessas circunstâncias, não é? Sim. Agora, o reparo provisório do navio provavelmente vai ser feito em uma doca, quer dizer, desculpe, o reparo final do navio vai ter que ir para uma doca seca, esvaziar tudo e aí fazer o reparo. Essa informação nós vamos ter através do Diogo, que é o representante agora responsável pela área da marinha lá de Anga dos Reis, não é isso? Não é o Diogo que vai ter que responder na próxima urgência. Isso vai ser feito. Pois é, porque tem essa opção de tirar a carga e mandar o barco para reparo. Porque mandar ele para Singapura com danos no casco não me parece uma boa ideia. Não chega com essa quantidade que tem. Não, chegar ele até pode chegar, senhora. Difícil. Deputado, ele pode até chegar. Agora, não é o bom procedimento, não é a boa prática e, evidentemente, não vai fazer bem pela segurança das pessoas que estarão a bordo. Um barco totalmente carregado está no mínimo de borda livre. Se você tem um dano estrutural, qualquer mar mais grosso pode afundá-lo como afundou o Estelar 10. Foi isso que aconteceu. Pegou o mar grosso, a estrutura estava comprometida na reforma, os caras foram fazer o levantamento de estaleiro dele. Se vocês quiserem, eu trouxe um pendrive com esses relatórios de acidentes que já foram divulgados e estão à disposição. Eu posso passar para o Eduardo, depois ele passa para todo mundo. É, posso para o Eduardo. Mas era esse questionamento. Acho que a questão está muito bem encaminhada. Eu vou passar... O barco está ancorado em um lugar seguro e esse reparo... A máquina do leme já foi consertada? Sim. Está funcionando? Vou só aguardar ela. Está bom. Posso falar? Não. Bem, então, isso que comentou do Estelar 10 e do Estelar Banner, existe uma grande diferença para o Truconrad. Por quê? O Estelar 10 e o Estelar Banner, eles não são navios granelheiros construídos como navios granelheiros. Eles eram navios petroleiros que foram navios que sofreram modificação de grande vulto para que pudessem, então, transportar granéis. Não é o caso do Truconrad. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala em reparo do que o senhor comentou do Estelar 10 e Estelar Banner, era de um navio que não era granelheiro. É diferente do navio Truconrad, que faz... Ele tem a questão da vistoria de condição, que é uma vistoria obrigatória para um navio granelheiro. Então, são navios diferentes. Em que pese serem navios granelheiros, tecnicamente, são navios diferentes. São diferentes. Outro ponto que o senhor colocou da máquina do leme. Foi feita, sim, uma inspeção na subaquática, através da questão da máquina do leme, foi vistoriada. E, além disso, o Sport States, control da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, que nos apoia, em Itacuruçá, eles também fizeram teste na máquina do leme do navio antes da saída dele, da movimentação para a gradujez. Importante também mencionar que o navio, inclusive, ele foi por meios próprios. O navio não foi sequer rebocado de Itacuruçá para a gradujez, devido às suas condições operacionais de máquina e leme e também flutuabilidade e estabilidade. Então, essa foi a condição de movimentação do navio por meios próprios. Muito bom. Obrigado, capitão. Essa informação estava faltando para todo mundo. Essas informações não chegaram na imprensa. Então, você tem uma perspectiva de um risco imenso quando a situação em princípio está sob controle. Obrigado pelo esclarecimento. A audiência pública é para esclarecer, questionar, avaliar, chamar outros representantes para que possam também falar. Nós chamamos aqui os representantes daqui que eu queria ouvir, porque eu sou da colônia de pesca, mas antes eu vou passar rapidamente para o representante William de Lima, gerente de responsabilidade socioambiental da Companhia de Docas do Rio de Janeiro, para se posicionar em relação a esse fato que aconteceu. Qual a responsabilidade de Docas, qual foi a responsabilidade da empresa que estava operando esse navio? Pode falar. Bom dia, inicialmente. Obrigado pelo convite. É importante a gente esclarecer que a Companhia Docas, a gente, a atribuição nossa é agendar as manobras de atracação e desatracação. Somente isso. no caso do incidente, como houve um relato da questão do Leme, a partir daí acompanhamos e, posteriormente, como o navio foi para fora dos limites do porto, a partir daí nós não temos mais ingerência nessa questão. Mas, no momento que aconteceu o incidente que estava dentro do porto de Itaguaí, quais foram as providências que Docas tomou? Nós acompanhamos a manobra, porque foi um incidente até a questão, era uma questão operacional. E, a partir daí, nós passamos a acompanhar o INEA, a acompanhar a autoridade marítima, que, já que o navio estava fora dos limites do porto, acompanhar para saber se houve algum vazamento, se houve alguma avaria no casco, se houve algum dano ambiental. E, na sua posição, o que o senhor avalia? Não, a questão é que não houve dano ambiental. Não houve dano ambiental, houve uma questão estrutural no navio, uma questão de avaria no casco, que a informação que a gente tem, a informação que a Marinha nos passou e que o INEA também, que não houve nenhuma ruptura, não houve nada disso, entendeu? E nós também estamos acompanhando, até porque, provavelmente, o navio, quando sair do local que, segundo o informado da manobra, está prevista para o começo de julho, também nós temos que ter total segurança a respeito das condições estruturais do navio para passar, para utilizar o nosso canal de acesso. Aliás, no caso, é o canal de acesso ao porto. Sim. Entendeu? Ok. Antes de passar para o doutor Eduardo Scholl, vou chamar aqui, para usar da palavra, pediu... Eduardo, passa o microfone para mim, por favor. O representante da Federação dos Pescadores do Rio de Janeiro, que estava aflito para falar, agora tem o seu tempo. Todos nós temos... Bom dia a todos. Desculpe aí a minha intromissão. Sem problema nenhum, faz parte. Faz parte. Estou acostumado com isso. Eu volto a registrar a questão da questão do INEA. Já que a capitana Adriana ressaltou essa condição todinha, a aplicabilidade da multa já pode ser feita. Por que eu falo isso? Porque a gente, a gente da pesca, a gente é multado pelo INEA imediatamente. É verdade. Eu tenho muitas reclamações de vocês. Exatamente. Então, a senhora já conhece. Então, essa reclamação, essa reclamação tem que ser feita pela gente. É porque, através desse canal aqui, está justamente para ser levado lá o responsável do INEA e dizer assim, não, quando eu como pescador, a aplicação da multa é imediata. Agora, para a empresa tem que prestar relatório para ver... Não, não, deixa eu dizer, na condição, na condição que estava, que foi lida, na condição que foi lida o relato que a deputada fez aí, na condição era uma multa atrás da outra. Entendeu? Era a multa pela omissão, era a multa pela omissão da empresa, por omitir essa informação ao órgão de gestão ambiental do Estado. e, ao longo do tempo, se houvesse outro tipo de acidente, seria multado outra vez. É lógico. Pelo menos, eu não entendo assim, eu acho que o pescador também vai entender assim. Uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre a questão da... Aí seria para a sociedade classificadora, porque não tem ninguém... Aí a Marinha é que contratou uma empresa, no caso, responsável pela... A sociedade classificadora normalmente é feita através de uma seguradora. Na verdade, é uma sociedade classificadora que é feita pela seguradora aqui em Londres, não é isso? Não, vou explicar então. A sociedade classificadora é uma organização que é reconhecida pela Marinha do Brasil, de acordo com a norma da Autoridade Marítima nº 6, em que a sociedade classificadora vai realizar toda a parte de emissão de certificados para o navio para que ele possa operar. Então, isso é uma coisa prévia. Então, a sociedade classificadora vai lá, bisturi, embarcação e emite os documentos. A embarcação, ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ser classificada por uma sociedade classificadora e ela tem que ter um seguro do P&I para, em caso de qualquer tipo de eventualidade, aquela embarcação, então, ela tem os meios de tanto a parte de custos do navio como também danos a terceiros. É igual o seguro de carro. Então, são duas situações diferentes. A obrigatoriedade de possuir uma certificação emitida por uma sociedade classificadora e o seguro para qualquer eventualidade. Para um navio desse porte e para o tamanho do acidente que pode ocorrer, tanto na questão de uma rachadura de casco, de vazar o óleo, que eu não vejo nem o óleo com grande risco que o óleo vaza e vai embora e depois faz a questão do próprio minério, de ele ficar ali, solidificado ali naquela região durante algum tempo ou bastante tempo ou é de eterno. Pela quantidade de 185 toneladas. Mil toneladas. Mil toneladas. Seria um tempo bem razoável se alguém se propusesse a tirar aquilo ali. Será que os danos ambientais daquela região seriam mensurados? A Maria consegue mensurar aquilo ali? Tem um perito para mensurar o tipo corrente de marés, as pessoas afetadas, tanto a pesca quanto o comércio local? Enfim, a Maria tem condição de fazer isso? Eu vou aproveitar, então, que foi citado o caso do Stellar Banner e do Stellar Daisy. Neste caso, o que seria feito? A embarcação seria retirada das proximidades da Baía de Cepetiba. Ela seria levada, rebocada para uma área bem afastada, de forma que não houvesse nenhum tipo de comprometimento com o meio ambiente. Então, no caso do Stellar Daisy, Stellar Banner, nesse terminal da Liga Guaíba, como foi colocado, uma vez constatado que aquela embarcação não tem condições mais de ser recuperada e que teria que tirar a carga, ou então, que não tem como tirar o plano de contingência é o quê? Tirar aquela embarcação daquela área através de rebocadores, afastar para um local seguro, também previamente analisado, e, naquele ponto, é o local que vai ser feita, então, a descarga dessa carga, como foi feito. Então, isso tudo permite o quê? A gente ter a garantia de que a Baía de Cepetiba não sofrer nenhum tipo de impacto ambiental. Olha só, um minutinho só, por favor. Você, representante... Então, tá bom, vou passar a palavra para você, ok? Com a palavra aqui, o representante da Baía de Cepetiba, Sérgio Ribeiro, não é isso? Edson. Edson, perdão, Edson, está aqui. Associação de Pescadores do Canal do São Fernando. Edson Corrêa da Silva. Obrigado, pode dar a palavra. Alô, bom dia a todos e todas, cumprimentar a deputada Lucinha. A todos presentes, meu nome é Edson Corrêa, eu sou conhecido como Dia da Pesca, eu estou presidente do Instituto Baía de Cepetiba e também sou presidente da Associação de Pescadores do Canal do Rio, eu sou Francisco e diretor estadual da União Sindical dos Trabalhadores do Mar da Baía de Cepetiba. Todos nós ficamos chocados com relação a esse episódio, desse incidente. É óbvio e evidente que o material humano cada um conta um ponto, mas nós que estamos, que lidamos com esse material humano que são os pescadores e os trabalhadores do mar, a gente aprendeu a lidar e analisar os fatos, até não só por conta do que a mídia reporta, do que a mídia traz. A Capitania dos Portos, a Marinha, ela tem realmente, está fazendo esse trabalho de forma teórica, prática, de análise de todos os riscos, o que é uma obrigação da Capitania, da Marinha. Nós não temos dúvida disso. Com relação à questão do INEA, com relação à aplicação da multa, como foi relatado pelo companheiro Ricardo, que ainda vai ser feito um levantamento para que, no final, e aí, entre o início e o final, existe o meio termo. Então, quando se leva cinco dias para o INEA ser comunicado, que deveria ser no mesmo dia, logo de imediato, inclusive para a Capitania dos Portos de Itacuruçá, porque, no meu entendimento, é como um crime que acontece em uma via pública ou em qualquer lugar que não seja no mar. Tirou a embarcação, mexeu na cena do ocorrido. Então, a cena em si, para que seja feita uma perícia, uma análise, ela já ficou comprometida. Então, é um tanto suspeitosa, no nosso entendimento. Eu sou formado em advocacia, sou bacharel de direito, então, eu entendo o mínimo, não atuo na área. Então, o INEA levou cinco dias, fez a notificação da multa que foi divulgada na mídia e a gente acreditou, a gente entende que essa multa foi paga, não foi paga, foi emitida, o que é um absurdo, porque eu não falo para o servidor, eu falo para a instituição. Uma vez que um dos nossos pescadores sai para exercer a sua atividade de pesca, para tirar o sustento da sua família, e muitas das vezes ele esteja, não porque ele queira, na maioria, é porque não quer ou porque não tem condições ou tempo, porque ou ele pesca ou ele vai participar de um curso pop aquaviário na Capitania dos Portos, que há muito tempo, desculpe, isso é um relato, isso é fato, não abre o curso pop nível aquaviário, que não seja financiado, patrocinado por empresas de empreendimentos siderúrgicos, mineradores e portuários, como aconteceu da última vez que a termoelétrica Capua Chip financiou, porque, no nosso entendimento, a Marinha, e hoje a Porto Sudeste, no nosso entendimento, a Marinha, não sendo desrespeitoso com os oficiais, com os militares que estão presentes, a Marinha está quebrada. Digo isso porque, antes da pandemia, eu criei um projeto social com a participação de uma determinada empresa, que não convém citar o nome, nós estivemos na Capitania, a empresa cedeu o espaço logístico e a alimentação, a Capitania não tinha todos os instrutores, na época era o suboficial Ferrão, gente boníssima, militar de primeira categoria, empenhado nas questões sociais, como eu tenho ouvido o relato da capitã de corveta, atual delegada Adriana, a empresa, ela teve que contratar no mercado externo profissionais e instrutores que não tinham no quadro. Então, a Capitania por si só, hoje, ela não consegue, ou pelo menos na época, oferecer esse tipo de credenciamento, de licenciamento para o pescador da Bahia de Sepitiba. Quanto à questão da carteira RGP, o pescador, uma vez, quando ele é abordado pelo INEA, pela Guarda Marítima de Itacuruçá, Guarda Ambiental de Itacuruçá, Mangaratiba, ou de qualquer uma das prefeituras que cercam a Bahia de Sepitiba, eles são enquadrados, são abordados de forma truculentas e todo mundo aqui tem conhecimento disso. O material de pesca, o próprio material é tomado, porque não é apreendido. Uma vez que é apreendido, é emitido um alto de infração para que o pescador, o trabalhador do mar possa ir na instituição determinada ou de competência reivindicar, pagar a multa ou qualquer coisa do gênero. Isso não acontece. Vou pedir para que você seja objetivo, porque nós estamos tratando, eu sei de todos os problemas que existem em relação aos pescadores da nossa região da Bahia de Sepitiba. Eu conheço a realidade lá. Perfeito. Então, se até ao fato de hoje que é a questão desse navio que estava transportando 180... Perfeito. deputada, a gente acaba se empolgando. Eu digo por mim, eu saio de Santa Cruz, eu levo duas horas e meia dentro de um trem, ando da central até aqui a pé e, para voltar, levo ao mesmo tempo, gasto em torno de R$ 40,00 de passagem para falar três, cinco minutos, que não dá tempo. Mas eu entendo, a senhora, por uma questão de ética, o INE é a multa, quando multa é aplicada, quando é aplicada, essa multa, deputada, ela não é revertida para o local onde foi impactado, onde seria a eminência do risco do impacto. Uma lei que nós estamos tentando mudar na casa. como aconteceu com outro empreendimento que não teve estudo de Arrima, que é a termoelétrica Capoachip, que doou para a Mata Atlântica não sei quantos milhões. Mata Atlântica tem bicho, tem mato, plantas, não tem trabalhador. Então, resumo, para nós é um tanto suspeitável... Você fala o seguinte, o pau que dá em Chico, dá em Francisco? O pau que dá em Chico, dá em Francisco? Não. Por quê? Porque nós entendemos, a impressão que nos dá, companheiro Ricardo, Capitania do Esporte, Marinha do Brasil, a impressão que dá é que só mesmo, somente os pescadores são prejudicados, impactados, são cerceados, impedidos de exercer as suas atividades, enquanto que parece que as empresas... Vou passar a palavra para que o representante do INEA possa responder. Eu quis resumir, o pau que bate Chico e Francisco, porque você está tentando traduzir. O pescador apreende todo o material, leva, truculência, tem tudo isso. Exato. A parascalização. E, no caso como esse, vai te esperar primeiro, fazer o levantamento, ter o desfecho final, para que se possa emitir a multa ou não. Quando a multa pode ser emitida, desde já, porque na licença ambiental da CSM está bem claro lá que eu teria que ter essa responsabilidade. Exato. Então, para finalizar, deputada, a lei tem que ser aplicada e cumprida tanto pelos pescadores como para os empreendimentos. Obrigado pela oportunidade. Está bom. Vou passar a palavra para o presidente da Conselho de Pesca e Cipitiba, que é o Luiz de Souza, e depois o representante do INEA responde. O doutor Eduardo, que é o nosso defensor público, vai usar a palavra. Vou fazer as considerações finais para que possa marcar um desdobramento através da Comissão Parlamentar de Inquérito para algumas questões que ficaram sem a resposta devida. As empresas que, algumas vezes, as avarias são empresas que têm que ser notificadas, e é presente um plano. Qual o planejamento que se tem, qual o cronograma do conserto das avarias para que esse navio possa seguir para a Singapura. Por gentileza. Fala. Bom dia. Bom dia, deputada. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, chamo o Luiz, presidente da colônia de pescadores aqui em Cipitiba. Agradeço a oportunidade na qual fui convidada para esta audiência pública. Deputada, eu acho muito estranho um acontecido dessa magnitude e o INEA, o órgão fiscalizador, a capitania dos portos, só ser comunicado o incidente cinco dias depois. A Marinha foi imediatamente. No caso do INEA, que não. O INEA é cinco dias depois. E o que acontece? Se houvesse danos, como já foi dito aqui pelo amigo Dinho e foi dito aqui pelo Luiz, se tivesse danos, automaticamente isso já teria sido ocultado. E, como sempre, o nosso pescador da Bahia de Cipitiba, ele é sempre massacrado. Eu gostaria muito que a CSN estivesse na mesa presente, porque eu queria fazer umas perguntas para a CSN. Mas, infelizmente, ela não se fez presente. Então, essa pergunta eu vou deixar para fazer na próxima audiência. O que acontece? A CSN, ela por si só, ela já vem prejudicando a Bahia de Cipitiba, com esse derramamento de minério constante todos os dias quando há a carga e a descarga nos navios. Porque é uma Bahia que venta muito, é uma Bahia que ela é constantemente tocada por vento. E o que acontece? O pescador, ele é a parte esquecida por todos. quando se fala em multa, o pescador, de imediato, ele tem que pagar. Porque, se ele não pagar, ele não pode pescar as suas trazes, os equipamentos de pesca são apreendidos. E, quando tange a multa para esses órgãos, para esses empreendimentos, a multa é aplicada só no papel. E, com isso, nós, pescadores, nós nos sentimos sendo lesados, nós somos garfados todos os dias, nós somos prejudicados todos os dias. Eu gostaria muito que esta casa olhasse mais para a classe pesqueira. A senhora vai falar, Luiz, eu conheço a Bahia de Sepitiba e eu olho sempre para a Bahia de Sepitiba. Mas, quando se fala em olhar para o pescador, eu não vejo ninguém levantar essa bandeira. O que acontece? Eu acho que essa multa, quando é dada para esses empreendimentos, como bem disse o Dinho, e eu assino embaixo, essa multa, ela tem que ser voltada para a comunidade local. Por que acontece? Quando o minério, minério de ferro cai na Bahia todos os dias. Aí, a pergunta é, o INEA está lá para fiscalizar isso? O... O Igreja agora mesmo passou, botou um vídeo ali, o qual denuncia o Ministério Público, um derramamento de água de laço dentro da Bahia de Sepitiba. E o que acontece? Isso prejudica a nossa fauna marinha. e, com isso, nossos pescadores, às vezes, saem para pescar e não têm como levar dinheiro para casa, porque na Bahia já não está tendo mais nada. Nós já somos prejudicados já pela área de exclusão, porque, eu volto a dizer, a Bahia de Sepitiba hoje vai virar uma Bahia de Guanabara, como a senhora já mencionou, que está cheio de navio lá encalhado. O que acontece? Então, eu acho que o INEA deveria atuar mais firme, a Marinha deveria atuar mais firme como ela atua contra o pescador artesanal. O que acontece? Quando se toca em fiscalizar os grandes empreendimentos, a fiscalização não é tão elástica, não é tão rígida como é com o pescador pequeno. Então, aqui eu faço essas ponderações e gostaria muito que todas as vezes que essas multas fossem revertidas para a classe pesqueira, deputada. Muito obrigado. Luiz, eu vou te dar uma resposta dizendo que existe um projeto tramitando aqui na casa que as multas ambientais sejam revertidas para a comunidade local, principalmente quando se trata a questão de pescadores, das colônias de pesca como um todo. Só que esse processo é um processo que está tramitando e que demora. Por acaso, a SPL, deputada, é 6485, 2022, vai ser votada amanhã. Eu não sei, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, até porque a pauta de amanhã ainda não foi decidida até no Colégio Líder agora. Porque existem cinco mensagens do governador que chegou na sexta-feira. Faltando aí uma semana para o recesso, chega cinco mensagens do Executivo para discutir projetos polêmicos como extinção do Supera Rio. Mas eu queria aproveitar para dizer para o Luiz que essa casa aqui, Luiz, você já deve ter vindo daqui algumas vezes. Enquanto eu sou representante da comissão, fui presidente da comissão de saneamento ambiental, hoje não sou mais presidente, sou só membro, mas eu atuo diretamente, essa questão ambiental eu assumo com muita responsabilidade, muito zelo. Quer dizer que quando teve aquela questão da instalação daquela empresa turca para instalar aquelas termas elétricas, foi essa casa aqui que botou o pé na mesa, foi essa casa aqui junto com o Ministério Público que lutou, que teve audiência pública aqui, que alguns companheiros nossos da sociedade civil da área do meio ambiente estão respondendo o processo. Foi essa casa aqui que tem o pontapé inicial para paralisar aquele crime absurdo no espelho d'água da Baía de Sepitiba com aquelas torres todos para poder fazer ali as termas elétricas de uma empresa turca que ninguém sabe como chegou na Baía de Sepitiba. Então, só para dizer, Luiz, que essa casa aqui está sempre atenta. Aquela carta de natopor era inexistente, não teve nenhum impacto nenhum, foi feito pelo governo federal de cima para baixo e aí vamos colocar uma terma elétrica, vamos buscar um local, qual local? Sepitiba. Sepitiba. Só que o que não está bom vamos colocar em Sepitiba. Então, só para te deixar bem claro que essa casa aqui, eu pelo menos aqui encontro essa comissão, eu faço uma atuação muito rígida em relação a isso, inclusive, alguns pescadores quando me relatam da apreensão indevida, de forma truculenta, por parte não só do INEA, como por parte da Marinha, em relação aos pescadores, eu costumo dizer, chega a ser um absurdo, porque você pode receber uma notificação, uma repreensão, mas precisa arrancar todo o material de pesca e deixar o pescador se sustento, já que ele vive há gerações e gerações na Baía de Sepitiba vivendo da pesca. É uma coisa que surgiu do nada, muitos anos que as pessoas lá vivem através da pesca. então, insistentemente, estou sempre alertando e aqui na casa, através da comissão, nós vamos ter oportunidade nas próximas agências públicas de tratar da questão da pesca, porque o INEA tem que se aproximar do pescador e não ser o carrasco do pescador, porque senão nós vamos cobrar aqui uma posição mais enérgica do INEA em outras situações. Então, eu queria que você respondesse à pergunta que foi feita pelo Luiz e também pelo Luiz Cláudio. Para o Edson, perdão. Pedro Dinho. Deixa eu puxar aqui. Eu vou de trás para frente aqui. Primeiro, já quero me colocar à disposição para discutir aqui com a senhora deputada de qualquer projeto que se relaciona à atividade pesca na região. A senhora tem meu compromisso até pessoal. caso de multa entregue ao pescador com valor de multa ou apreensão sem o devido termo é caso de corrigidoria. Está errado. Está errado. Só pode abrir um caso no INEA na corrigidoria ou instar aqui através da alérgica se está errado. Qualquer incidente que vocês tenham na Baía de Sepetiba com envolvimento de produtos químicos tem o telefone de emergência do INEA 24 horas. 98-596-8770. Deixa eu pegar aqui agora a última coisa. Com relação a essa questão da multa da empresa eu vou trazer à tona dois casos que a deputada Lucinha participou muito ativamente. Caso de um oleoduto de uma empresa grande que teve lá na Baía de Sepetiba que atingiu o Rio de Tinguçu. Atingiu o Rio de Tinguçu a multa estava chegando em um milhão. no dia seguinte foi contaminada a fauna. A multa chegou em 2 milhões e 385. Então, essa dinâmica dos fatos é que vão gradando a multa, vão aumentando esse valor. Por isso que a gente já multou, mas não estipulou valor. Caso também de um terminal na região de Angra dos Reis. Primeiro dia, não tinham comunicado multa de até 2 milhões. segundo dia, vimos óleo no mar do terminal, multa poderia chegar a 10 milhões. Terceiro dia, invadiu toda a Baía da Ilha Grande atingindo a Baía de Sepetiba, multa de 38 milhões. Isso foi numa dinâmica de cinco dias. Então, a gente espera terminar até para saber. A fauna foi atingida? Qual a área que impactou? Essa multa atinge não só a Ilha Grande, como no caso terminal atingiu a Ilha de Sepetiba. Isso vai estendendo o valor. Então, à medida que o tempo passa, a corda só fica mais tensionada com a questão da empresa. Então, ela pode ir a 2 milhões, mas se a gente tiver eventualmente um vazamento de óleo com contaminação de fano, ela pode ir a 50 milhões. Ela não está colaborando? Pergunta que vai ficar no ar. Isso aumenta o valor. A gravidade dos fatos do dano à saúde, se alguém foi impactado em termos de saúde em função desse cenário, vai aumentar o valor. Então, ela já está devidamente multada. Nós só não definimos o valor porque esse valor vai da dinâmica do fato. Quando eu falo que notifiquei, a gente entendeu um alto de constatação, é o termo que se usa lá, de que ele já está multado. Nós só estamos esperando a dinâmica dos fatos porque a lei impõe que eu tenho que levar isso em consideração. É um aspecto jurídico. Se tiver uma mudança na legislação estadual, tudo bem. você dá e depois aumenta. Tudo bem. O que a lei fala? Dá uma alto de constatação, avalia a gravidade do fato e a dinâmica dele, define o valor. Só estamos aguardando isso, mas ela já está devidamente multada. Ricardo, eu vou aproveitar o gancho dessa resposta. se você está dando aqui aos nossos representantes daqui da pesca e todos que estão aqui presentes, o fato já aconteceu. O navio já saiu do porto de Itaguaí e já está em Angra dos Reis. Então, só esse deslocamento já configura que está tendo avariz, está tendo conserto. essa multa já poderia estar iniciando, pelo menos, um valor. porque os recursos que essas empresas apresentam na justiça postergam 30, 40 anos, não pagam nada. É 30, 40 anos que essas empresas entram com os escritórios, escritórios de advocacia específico nessa área de perícia e não pagam. Então, eu só estou querendo que a INEA faça a sua parte. O que é fazer a parte? É a multa, porque já teve deslocamento do navio. Estava no porto de Itaguaí era uma situação. Agora não está mais no porto de Itaguaí. Já está na Bahia de Angra dos Reis. Já houve, já, vamos dizer assim, o deslocamento dessa embarcação. Se houve deslocamento, agora a INEA pode aplicar a multa, porque já sabe das avarias que foram, foram, aconteceram devido à questão do incidente. então a INEA já pode tomar as perguntas, não vai aguardar quando? Aí fica o meu questionamento. Agora eu, quanto representante aqui da comissão, aí também chega também um absurdo de entender que num determinado momento tem que aguardar as notificações. Agora já teve tudo isso. Já teve, no início, uma empresa que teve lá, fez o conserto que era necessário para fazer o deslocamento da embarcação. Foi feito isso, certo? Foi feito deslocamento da embarcação. na verdade, não só a empresa que fazia a parte de vistoria, como também a parte do planejamento, uma outra empresa que é chamada de salva de marcha para fazer esse deslocamento com segurança. Então, se houve tudo isso e agora o navio está lá em Angra dos Reis, não existe mais impedimento do INEA apresentar a multa à CSN. Tem que apresentar multa, tem que pagar a multa. como não vai pagar? Isso aí depende da lei. Não entra no caso. Mas, no caso do INEA, Ricardo, com todo respeito, o INEA tem que se posicionar. Não dá para o INEA só ficar acompanhando o que a Maria está fazendo, qual é a delegacia correspondente. É a delegacia marítima de Mangaratiba. Agora é a delegacia correspondente de Angra dos Reis. Ah, o navio, quando atracou, atracou no porto de Itagoiá, mas houve deslocamento. Não dá para ficar até quando? Eu quero saber. De fato, a multa que tem que ser emitida pelo que está aqui, a licença ambiental, eu disse bem clara, tem que ser notificada de cinco dias. Não foi feito. Você disse que tem um procedimento. O procedimento foi aberto pela INEA. Só que esse procedimento está postergando até quando? O navio já vai ser de um lugar para o outro. Eu vou ouvir depois da Marinha como é que está o inquérito. O inquérito foi aberto pela Marinha, porque o incidente aconteceu na área costeira. Então, a Marinha tem um procedimento inquérito. eu vou querer a cópia desse inquérito. Como também o nome dessas empresas que estão fazendo, foi feito com o certo das avarias no início até o deslocamento para uma área que pudesse fazer o controle melhor. Então, eu gostaria só de ouvir do INEA depois dessa explanação toda que eu fiz, porque agora não tem mais como. O navio já teve deslocamento, já está em uma outra área. Por que o INEA não multa no caso da CSN que está descumprindo a legislação ambiental? Deputada, ela está multada. A gente está discutindo aqui até onde vai essa multa que ela pode ir a valores superiores que já foram estimados agora. O que a gente pode fazer é num, vamos chamar de um meio termo, é a gente já tem uma nova vistoria essa semana e na próxima. Se a área técnica fechar todos os procedimentos técnicos e entender que a CSN não teria mais nenhum agravante, a gente fecha e já define o valor que eles vão ter que ser cobrados. E aí é um compromisso meu pessoal com a senhora. Então, faço questão de estar nessa vistoria, acompanhando junto o INEA, para que se fecha, seja a defensoria também do doutor Eduardo, que a gente possa fechar esse ciclo e apresentar a multa à CSN. De respeito com o parlamento, só vai vir aqui quando for CPI. Aí quando é CPI são obrigados a vir. Aí vem através da convocação, depois é convidado, depois é convocado, se não vier, aí é convidado através do Ordem Judicial, que aí vão os policiais na casa do representante lá da CSN, que vai ter que comparecer aqui no parlamento. Isso acontece por diversas vezes aqui na casa. Porque tem uns que se acham que estão acima da lei, acima de todos os poderes. As coisas não funcionam dessa forma no Brasil. Ninguém está acima da lei de nenhum dos poderes. Então, eu vou solicitar a ida junto contigo, vou pedir para o Eduardo também estar presente. Nós vamos ter que fechar esse ciclo para quando tiver CPI, eu já tenho pelo menos um retrato do que o órgão ambiental multou a tal da empresa que não respeitou a licença ambiental e, pelo contrário, não comunicou nem ao órgão ambiental, que mais grave ainda, não comunicou. Se houvesse uma ruptura do casco e vazado material minério, nós teremos um desastre ambiental de grande proporção. Isso não aconteceu. Está certo assim? Então, vou passar a palavra agora para o doutor Eduardo, que é defensor público, e também queria agradecer ao deputado Jari por ter convocado essa reunião que eu solicitei. Ele não pôde estar presente, mas justificou a sua ausência. Bom dia, bom dia a todos. Também vou me apresentar. Meu nome é Eduardo, sou defensor público do Estado. Eu vi que os oficiais da Maria também falam da qualificação, falam da minha qualificação também, além da formação em direito, mestrado e doutorado, e pós-doutoramento em direito. Então, avançando aqui sobre essa questão, vou tentar ser bem pragmático e sintético, mas fazendo só uma análise aqui. 90% do comércio internacional é feito por transporte marítimo. 90%. As empresas que atuam nesse cenário são grandes multinacionais, são grandes empresas, e a dificuldade que a gente vai falar aqui, o tema que eu vou colocar aqui é a responsabilidade. A responsabilidade pelo quê? Por tudo que acontece, pelo dano ambiental e pelo dano civil, que quando afeta, afeta a população dos pescadores e a população local. Quem é responsável por isso? E as discussões todas que vão ocorrendo quando algo ocorre são postergadas ao máximo. A gente vê discussões e discussões jurídicas quando acontecem, o STJ se manifestando que tem que se aplicar à lei nacional, a responsabilidade integral pela reparação dos danos para aqueles que lá concorreram, e isso é dificultoso, isso é dificultado. Por que não se assumir de uma maneira prévia, não se assumir a uma responsabilidade daquilo que você deu causa? Porque o que a gente está falando aqui são de danos, ou potenciais danos que estão ocorrendo em território brasileiro, em marco territorial brasileiro. Então, a lei nacional deve ser aplicada. A gente está falando e observando contratos, e contratos internacionais que são colocados por uma empresa aqui do Brasil, com empresas lá de fora, usando navios também, às vezes também lá de fora, para transportar, seja petróleo, seja minério, seja o que for, mas é um contrato que não pode se sobrepor à lei brasileira. Então, se esse contrato que é feito por pessoas jurídicas de direito privado, de milhões e milhões de reais, eu não sei nem a monta desse contrato, quanto de dinheiro foi vendido que essas partes estão se beneficiando. Por quê? Se a CSN, a empresa brasileira, fez esse contrato internacional para essa transportadora, para esse navio, realizar tal empreendimento, qual foi esse valor? Qual foi esse valor? O que isso representa? Quantas centenas de milhões ou bilhões de reais isso representa, ou de dólares? Eu não sei. Tem muitas perguntas que deveriam estar sendo respondidas aqui. A CSN deveria estar aqui presente, realmente concordo com o pescador que relatou aqui anteriormente. Por que a CSN não está aqui? Não está aqui presente. Por que a CSN não comunicou esse fato imediatamente também quando teve ciência de que isso aconteceu? Mas eu vou tentar observar uma situação que acho interessante, que é a multa ambiental. A gente vai falando de multa ambiental. O dano ambiental e o dano civil quando acontecem são muito maiores. Aquele dano que aconteceu daquele navio grego em 2019 lá no Nordeste, a Polícia Federal quando fez o relatório do dano só ambiental, que ocasionou naquela situação foi de mais de 180 milhões de reais. Então, isso sem reparar, sem observar o dano civil para aquela população diretamente afetada. E quem vai ser responsável por isso? Ah, esse mar está em águas internacionais, então é a bandeira do navio. Aqui a gente está falando aqui de uma situação que está no mar territorial brasileiro, território brasileiro. Então, o contrato não pode se sobrepor. Muitas questões têm que ser observadas aqui, deputada. E a deputada Lucinha sempre atenta a essa situação. Ela chamou a atenção nesses diálogos e na escuta aos pescadores da necessidade dessa reparação de multas serem revertidas diretamente para a população afetada, para os pescadores. Como esse projeto de lei vai avançar? Por quê? E aí, tentando observar uma situação de presente, de passado e de futuro. De presente, realmente, tem que ser tudo feito agora para ser removida, com as precauções devidas, e evitar que esse dano ambiental ocorra. Ok, isso tem que ser apurado, tem que ser analisado. Mas a gente tem um passado complexo, temos um passado complexo de fuga de responsabilidade em diversas situações. Isso não pode continuar a acontecer. Isso não pode continuar a acontecer. Então, para o futuro, o que a gente tem que tentar observar é tirar lições de situações como essa e de passadas que já ocorreram. Prevenção e reparação de dano. Prevenção e reparação de dano. Por quê? Porque essa matriz de responsabilidade, ela tem que estar bem clara. Na hora que acontece um dano, todo mundo foge. Não é meu, não é meu, não é meu, é dele, é dele, é dele, e a pessoa está lá fora e ninguém consegue achar. Essa matriz tem que estar clara aqui, principalmente com a situação ambiental acontecendo aqui no território do Estado do Rio de Janeiro, nos territórios brasileiros, a lei nacional tem que imperar. Tem que estar claro isso. Isso tem que estar aqui, assim, é cristalino. E essas pessoas responsáveis, se estivessem cristalinos, deveriam estar aqui se mostrando, se colocando à disposição para assumir toda a responsabilidade daquilo que aconteceu. Porque se tem uma benéfica, um bônus nesse contrato gigantesco que se beneficia de muito, tem que ter o ônus também de assumir a responsabilidade quando um problema acontecer e que assuma essa responsabilidade. Por quê? Porque o dano tem que ser reparado de maneira integral. não pode ser um dano para ser reparado ou ser escamoteado ou ser compensado de uma maneira somente quem chegar. Tem que ser para tudo, seja o dano ambiental, seja o dano civil, repito, daquela população diretamente afetada por aquilo que ocorre e que vem ocorrendo ao longo da nossa história. E aí a gente vai avançar aqui, eu vou tentar ser breve aqui, porque o que eu acho que vai ser bastante interessante a gente tentar analisar? A documentação que ainda vai ser juntada aqui nessa audiência perante a LERJ para se apurar os devidos direcionamentos. Por quê? Porque o INEA ainda vai terminar toda a sua instrução, todos os seus relatórios finais que ainda não conseguiram ser fechados, mas a Marinha também, a CSN também, o contrato, esse contrato, ela pode fornecer, o contrato de seguros, o que ele estabelece? Qual que são esses valores que estão lá? A gente tem esse contrato aqui, porque se estiver claro aqui, isso aqui está aqui, isso aqui já tem uma garantia de pagamento de responsabilidade, essa documentação estar aqui, está aqui, e poderia estar de maneira mais fácil para casos futuros, caso isso venha a ocorrer novamente, porque aí você já sabe toda essa dinâmica de o que tem que ser trazido para você conseguir perseguir a responsabilidade. Então, os pescadores têm que ser ouvidos sempre, a população afetada tem que ser ouvida? Sempre. Essas empresas que estão atuando, seja do navio, aqueles contratantes, deveriam estar aqui, deveriam também estar assumindo a responsabilidade? Sim, deveriam, mas é difícil, a gente fica sempre nessa dificuldade de achar que estão lá fora, mas a gente tem alguém aqui, e se a gente tem alguém aqui, a gente pode exigir, eu acredito que a gente possa exigir dessa pessoa que está contratando e que está se beneficiando, e porque essa responsabilidade quando acontece, não é um caso fortuna, a responsabilidade é objetiva, a culpa é isso aqui, não vamos discutir culpa, o dano ambiental, na legislação brasileira, a carreta tem a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, para você responder e reparar aquele seu dano. E se a gente está não só analisando e observando, que o STJ já coloca como pacífico essa situação que eles têm que ser chamadas responsabilidades, essas empresas que participam dessa cadeia, porque, se a gente já está falando aqui que está sendo discutido que essas multas poderiam ser revertidas para os pescadores, a população afetada, eu gostaria de tentar entender se nessa situação específica, uma reflexão, se nessa situação específica não poderia ser logo um caso simbólico a partir dessa audiência pública, para que essa multa que está sendo aqui mensurada ainda e vai ser aplicada, dois, três, cinco milhões, não sei, já seja agora, agora, nesse momento, efetivada diretamente para a população afetada, no caso, os pescadores que estão aqui muito bem representados e narrando diversos casos e projetos necessários para serem efetivados, para propiciar esse desenvolvimento social de povos originários que se vivem da pesca e têm essa necessidade. Então, fica aqui essa reflexão se também, nesse caso aqui, vamos colocar logo, então, além de a gente imaginar uma concretude, a gente não poderia agora fazer isso, uma discussão, já que a gente vai avançar nessa fiscalização, mas também nessa mensuração do dano, a gente está aqui com a população afetada, traz todo mundo junto, verifica que tem tantos e tantos projetos que poderiam beneficiar, porque não reverte essas multas para essa população afetada. E aí já serve até de inspiração para esse projeto de lei que está sendo aqui discutido e debatido, mostrar o quão importante, quão significativo e quão proveitoso isso é, já aqui desse exemplo concreto, aqui presidido, aqui dessa audiência a partir da deputada Lucinha. Então, eu encerro aqui minhas colocações, me colocando à disposição, deputada, mas terendo, chamar sempre essa responsabilidade, é uma responsabilidade social em prol da população afetada. Muito obrigado. Eu queria agradecer o nosso defensor público, um minutinho só. Agradecer ao doutor Eduardo, que sempre que nós solicitamos a presença dele, ele se faz presente em todas as audiências públicas. é uma pessoa que está sempre à disposição, não só do parlamento, mas para ouvir e participar das audiências públicas de temas diversos. Então, eu queria fazer esse agradecimento do doutor Eduardo. Nós vamos fazer uma solicitação solicitando a Marinha, que ela tem os nomes das empresas que fizeram as avarias, com certeza, as avarias do navio, e principalmente as seguradoras, que provavelmente a Marinha pode ser que não tenha, mas nós temos como buscar isso, através da própria justiça. Porque nós sabemos que existem, como são grandes negócios, é um aglomerado, é fechado, então nós sabemos quem é quem dentro desse sistema todo. Então nós queremos o quê? Dar transparência nesse processo. Quem é segurador? Temos que saber quem é segurador. Segura o cobre. Cobre um dano ambiental de grande proporção que possa acontecer um dia na Baía de Sepitiba, na Baía de Guanabara, ou na Baía da Ilha Grande? Existe. Porque eles transitam o tempo todo com os navios. São bandeiras diversas, mas é o mesmo aglomerado. É um sistema fechado. Só são eles que comandam. Não importa se é a bandeira da Sibéria, se é do não sei o quê, se vem de Singapur, não importa. Quem mantém o controle é esse PUL. Esse PUL que mantém o controle. Então, eu acho que é importante a Defensoria estar junto conosco, porque nós temos que levantar o valor desses seguros. Se realmente cobre o dano ambiental de grande proporção. Imagina se houvesse a ruptura lá e o minério fosse todo ele colocado ali na Baía de Sepitiba, despejado na Baía de Sepitiba. Acabou. Acabou a vida do pescador, de todo mundo que está ali no entorno. Das pessoas que moram naquela região. Então, a marinha cumpre o papel de estar ali e acompanhar. Mas o papel de fiscalizar, a marinha também tem. Mas o órgão ambiental é inéia. A minha preocupação maior, se o navio está encalhado, desculpe o termo, se a tripulação vai ficar lá três, quatro dias sem comunicação, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é com o dano ambiental na região. que nós já sofremos quando colocaram lá a ThyssenKrupp, que foi feita através de uma canetada, na época, do governador Sérgio Cabral, de ato de repercussão geral, que autorizou a planta siderúrgica da TK-CSA numa área que não poderia ser. Já foi o primeiro absurdo ali. Em nenhum momento houve, por parte de órgãos ambientais, no sentido de dizer não. Pelo contrário, uma frouxidão na época. E está lá a TK-CSA que poluindo a Baía de Sepitiba até hoje. Os pescadores é que convivem mais com esse movimento diário. Mas eu queria me ater e dizer que a marinha tem o papel dela. O papel da marinha tem que ser feito. Nós vamos chamar agora o Diogo para nos acompanhar. E nós vamos estar nos reportando ao representante da marinha que é o... Esqueci o nome, meu Deus do céu. É da idade. Alexandre. Desculpa, Alexandre. Agora, nós temos que ter uma definição em relação a isso. A marinha tem condição de nos repassar todas as informações das empresas. Automaticamente, nesses contratos, as empresas apresentam os seguros que elas têm, que cobre dano de terceiros, correto? É isso, Pino? Bem, vou aproveitar, então, a oportunidade, até para fazer aqui a leitura do artigo número 33 da Lesta, que é a Lei 9.537, que diz o seguinte. O acidente, se fatos de navegação definidos em lei específica, aí incluídos ocorridos nas plataformas, serão apurados por meio de inquérito administrativo, instaurado pela autoridade marítima, para posterior julgamento no tribunal marítimo. artigo 34. Respondem solidária e isoladamente pelas infrações desta lei. Então, isso que é importante. No caso da embarcação, o proprietário, o armador ou seu preposto. Então, por que eu fiz a questão de ressaltar? Então, toda embarcação, ela vai ter, no Brasil, um representante, que é uma empresa, uma agência, que vai fazer toda essa parte administrativa. Inclusive, no caso do Truconrad, nós fizemos imediatamente, nós criamos um grupo marinha, fizemos também, tivemos contato com o representante do INEA, do Salva de Master, do próprio P&I, da própria seguradora do navio. Então, nós montamos uma equipe para troca de informações, justamente para que qualquer necessidade já estarei em contato direto com o próprio representante do seguro do navio, do seguro P&I, e com todas as partes envolvidas. Então, a nossa legislação, ela já prevê tanto a questão das responsabilidades e também a norma da Marinha, já prevê a obrigatoriedade de ter esse seguro para qualquer ocorrência. Eu acho que você respondeu uma parte da pergunta que eu formulei, mas não é isso. O valor desse seguro corresponde ao dano ambiental que pode ser causado na região? Porque, às vezes, o valor desse seguro é para, vamos dizer assim, para mitigar alguma questão que possa surgir. Mas será que esse seguro ele cobre o dano ambiental que pode causar um navio como esse, se rompeu e todo esse minério descer? Será que corresponde que, por exemplo, é um seguro para a forme? É só de avaria externa do navio, interna do navio? Não entendo muito dessa área de navegação. Mas será que cobre? Teria que estar claro lá, uma legislação específica, em caso de acidentes que pode causar dano ambiental, a multa, ou então, por parte da seguradora, o seguro tem que ser tantos... Tem que ter um limite sobre isso. Isso vai ficar muito vago, entendeu, Vina? Existe também. Você responde, mas a gente não tem... Mensurar, como vamos mensurar isso? Em termos de valores, eu não vou conseguir responder a pergunta da senhora, mas o navio também tem que ter a parte de responsabilidade civil. Então, o dano, em qualquer ocorrência, ele vai ter, sim, que responder. Inclusive, em último caso, a própria embarcação não fica sujeito a resto, que seria aquele credor ficar com aquela embarcação para posterior leilão, para poder, então, pagar todo o valor que foi onerado em função daquele acidente. Entendi. Algumas perguntas que foram formuladas já foram respondidas pelo INEA. É só para constar aqui, porque perguntas que foram solicitadas pelos novos deputados, o INEA firmou ter sido comunicado do incidente apenas 15 dias depois, ou seja, cinco dias depois do acidente. Quais são as consequências dessa fase de comunicação? Já explicou. Ele só recebeu a informação depois. O INEA firmou ter sido comunicado apenas 15 de maio, ou seja, cinco dias depois do acidente. O operador do navio e a empresa Sinergy afirmou na ocasião que todas as partes interessadas, regulatórias, comerciais, foram prontamente comunicadas ao incidente. Quem está mentindo? É o INEA ou a empresa? Pelo que eu entendi, vocês só tomaram conhecimento realmente cinco dias depois. Então, quem está mentindo é a empresa. Então, fortalece a questão da multa através da sonegação da informação. No item 65, do censamento ambiental, o CSN fica obrigada a comunicar imediatamente de gerência de operações em emergências ambientais do INEA a qualquer acidente ambiental. Quais foram as atuações de multas aplicadas? O INEA já respondeu, está fazendo análise e tal. Quais foram as diligências do INEA ao navio? Quais as varias foram identificadas? Nós vamos solicitar e a próxima vistoria, eu estarei presente junto com, acredito, com o Diogo. E mais, o doutor Eduardo, se puder estar presente, eu agradeceria muito. Os reparos de emergência realizassem foram suficientes de acordo com a Marinha e foram suficientes para tirar o navio de onde estava, ele não estava... Não estava encalhado. A empresa colocou que estava encalhado. A Marinha não desmentiu, era para ter desmentido naquele momento, porque causou um mal-estar gigantesco na região da Zona Oeste. Foram publicadas duas notas oficiais da Marinha, eu trouxe aqui comigo para o conhecimento desta casa, explicando a situação do navio. Sim, Maria, duas notas, na imprensa. A imprensa que o povo vê, assiste na televisão, é que o navio estava encalhado. É que a vida da população naquela região estava correndo risco. Essa notificação que a Marinha fez foi interna, não foi na grande mídia. Por isso, que por muitas vezes, a Marinha tem que assumir a responsabilidade de fazer o contraponto. Não é isso, não. Porque senão fica a responsabilidade em cima do parlamento e dos órgãos. No caso da Marinha, porque a parte litorânea é responsabilidade da Marinha. e por parte do INEP, que é o órgão fiscalizador. Então, quando acontece, como aconteceu na Baía de Guanabara, quando o navio bateu na ponte, aquele transtorno, mas porque estava na Rede Globo 24 horas. No caso lá, restrito, desse navio, ficou restrito à população na região. Então, por isso que eu pontuei. Aí, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que não foi feita. já foi realizada a Historia da Sociedade Classificadora, correto? Você mencionou isso, foi? Foi, foi sim. A avaliação sobre os repassos emergenciais foram feitas, então, até que o navio já se deslocou, já tem outro ponto. correto. Correto. E aí, aproveitando a deixa do meu amigo doutor Eduardo, se todas essas seguradoras que atuam dentro da parte litorânea do Brasil, no nosso mar, porventura, uma delas não cumprir, o que acontece? Essa responsabilidade tem que ser de todas essas empresas que estão participando. Então, essa seguradora, ela tem que mostrar aqui para a gente, essa empresa, a CSN, tem que mostrar aqui para a gente também todos esses contratos. A gente tem que ver. Se isso está nesse risco de acontecer, a gente vai esperar o quê? Se romper, ter um dano ambiental absurdo, para depois a gente pegar essa documentação? Não. A gente tem que trazer isso hoje, tem que trazer isso aqui agora. E, além disso, deputada, eu acho que seria interessantíssimo também, se caso o Inéia possa avançar nessa provocação que a senhora, e eu acabei colocando aqui depois, essa multa ambiental, ela pode ser revertida aqui para os pescadores, para projetos de pescadores? Nesse caso específico, uma reflexão aqui, uma indagação. Seria possível isso? Então, isso tudo, eu acho que a gente precisa dessas respostas, a gente precisa dessa responsabilidade, e mais do que isso, a gente precisa de uma mudança de comportamento para que, no futuro, isso no futuro vai acontecer, a gente não tenha que ficar procurando, ficar divagando, investigando. Tudo já tem que estar aqui, tem que estar pronto, e todo mundo se apresente para assumir essas responsabilidades. O senhor vai ser de grande valia a sua participação na CPI. A CPI já foi aprovada, já foi feita a primeira reunião com a implantação da CPI, dos representantes da CPI, fiquei como vice-presidente, o doutor Deodalto ficou como presidente, e como relator, eu não lembro quem ficou. Quem ficou, Eduardo? Vai ser de grande valia a sua participação. Aproveitando o ensejo, eu recebi a denúncia, que a comissão recebe muitas denúncias, não só dos pescadores que são, às vezes, de forma truculenta por parte não só da Marinha, como também da Olenéia, porque eu já recebi vídeo mostrando como, infelizmente, as pessoas se comportam na frente de um pescador. Talvez, se eles convidassem aqui para essa casa aqui, seria um caos total, porque eles dizem, olha, tem aqui foto, tem vídeo, tem tudo. E a gente tenta, dentro do possível, mitigar essas questões todas. Nós recebemos uma denúncia do navio que teria feito a lavagem do porão dentro da área de proteção ambiental da Marinha, do Boto Cinza, no mês de maio. Gostaria de saber se a capitania dos portos de Inéia, a Marinha, tomaram conhecimento disso e vou pedir para o Eduardo passar o vídeo, já que tem o vídeo. Porque, às vezes, chega em vídeo, os pescadores, às vezes, têm medo. É. Mas manda chegar aqui. Ah, está bom. Essa? Olha lá, vamos lá atrás. 20 de maio, aí, ó. Só se eu provar. Eu tenho que provar para mim. Valeu. Vai, tá aqui, ó, surgindo aqui da Bahia, ó. Tá aqui, feijão, 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 na Bahia, ó. Chega aí, certo, pra vocês. Tá bom, aí, ó. Cuidado de luxo. Vou ouvir, ó. Tá bom, daí, ó. Qual o nome da embarcação? 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 Tem aí? Ok. Tá bom, Eduardo. Gente, vamos ouvir a marinha, depois a gente ouve o Inéia, ok? É, Deus, que chega aqui na comissão. E, muito importante, agradeço aos pescadores locais da Bahia de Sepetiba, que nos ajudam também a fazer todo esse controle, né, de prevenção da poluição. Então, neste caso do True Nautilus, importante também destacar que ele não é o mesmo armador do navio True Conrad, são armadores diferentes. Este navio, ele foi notificado pela Mariana do Brasil. Após receber essa denúncia, nós estivemos no local com uma equipe de inspeção naval. O navio já tinha saído, já tinha terminado a sua operação, ele tinha saído. Contudo, justamente por meio do seu agente, o comandante do navio foi notificado e ele informou que ele fez a lavagem dos tanques, dos porões de carga para preparar o navio para poder carregar o minério e que alguns resíduos dessa lavagem ele teria descarregado. Então, ele foi notificado. E qual é o procedimento administrativo? Quando existe algum indício de poluição por óleo, quem faz a emissão do laudo técnico ambiental é a Marinha do Brasil. Quando é, de acordo com a lei do óleo, quando é uma outra substância que não olha o que é este caso de lançamento de resíduos, é necessário um laudo técnico ambiental emitido pelo órgão ambiental para comprovar que aquele descarte de fato se trata de uma poluição para que a Marinha então possa prosseguir com o alto de infração da embarcação antronautos. Então, nós já fizemos todas as notificações aos órgãos competentes e estamos agora apenas aguardando para finalizar. Uma pergunta, Pina. Sim. Quando foi encaminhado para a EMEA? Essa solicitação desse laudo de vistoria? Dia 24 de maio. 24 de maio. Correto. Obrigada. Agora eu vou pedir ao INEA que se posicione em relação ao que foi passado agora. Porque a Marinha fez toda a parte levantamento e encaminhou para o INEA, que é o fiscalizador. Como ela falou, se fosse um óleo bruto é uma coisa, mas ela vai... É um outro procedimento, mas também tem que ser notificado, tem que ser multado. Eu queria saber do INEA. ela encaminhou dia 24 de maio. Nós já estamos já no final de junho. Ainda não chegou para a senhora Pina o relatório que deveria ser feito e encaminhado pela INEA. Queria saber quanto tempo ainda vai demorar para esse relatório chegar na Marinha, para que a Marinha possa poder multar a empresa responsável pelo navio. Olha, eu lembro desse dia da denúncia, a gente entrou em contato, entrei em contato lá com a Pina dos Portos, eles foram ao local e eu não acompanhei esse processo administrativo dentro do INEA, mas com certeza eu vou apurar ele, a senhora pode colocar nos ofícios encaminhados ao INEA e a gente responde com brevidade. Eduardo, pede, por favor, para o INEA responder o ofício que foi encaminhado pela Marinha do Brasil, da Delegacia de... Itacuruçá? Itacuruçá. Itacuruçá, que encaminhou no dia 24 de maio, pedindo respaldo, respaldo à vistoria do INEA, que é o órgão ambiental, no sentido de fornecer todas as informações necessárias para que a Marinha possa conduzir os procedimentos de multas e notificações. É, isso, tenho que mencionar que é o Trunáudios, por favor. Não, já anotou o nome do navio? Fez isso? Ok. Então, a todos os pescadores que estão aqui, toda vez que vier necessidade, tenha comissão. Eu tomo conhecimento da arbitrariedade que acontece com você através dos próprios pescadores que me conhecem, porque eu sou ali da região, não existe dificuldade nenhuma. Em relação ao valor da multa de ser alocada na região, isso depende de legislação. Tem um projeto que está tramitando aqui na casa, mas, infelizmente, falta dois dias para entrarmos de recesso. E a pauta aqui está meio complicada, não sei se vai haver a possibilidade de ser votado. Mas eu também vou estar me empenhando para que isso possa acontecer. Ele quer fazer a pergunta quem? A Capitania de Portos. Quem é? Manuel Alencar. Faz a pergunta, então, que você deseja. Você representa a assessoria de engenharia ambiental, isso? Da Prefeitura do Rio, é isso, querido? Oi, sim, deputado. Boa tarde. Eu sou jornalista ambiental, trabalho na Prefeitura, mas estou aqui como... Está participando, certo. Eu acompanho esse caso. Eu queria fazer das suas palavras as minhas no sentido de que a comunicação foi muito falha nesse caso. Então, a gente que quer buscar informações e postar nas redes sociais, a gente ficou muito sem saber se encalhou, não encalhou. Acho que uma simples orientação da Marinha nesse sentido era importantíssima. Rapidamente, a gente reverbera isso nas redes sociais e a informação chega mais correta à população. Então, acho que faltou realmente... Ficou muito ponto cinza, cinzento. E, nesse sentido, queria fazer uma pergunta para a delegada Adriana. Quando a gente olha no mapa, a região onde o Trio Conrad está fundiado e não ancorado, ele está a 7,8 quilômetros da Enseada de Palmas, na Ilha Grande. Um paraíso absurdo. Quem já foi lá, o pessoal acampa, não é, Lucinha? É muito bom. É maravilhoso. Isso me assustou. Falei, se tem algum acidente ali, rapidamente, a Enseada de Palmas é afetada. Mais a Ilha Grande do que a Bahia de Serpetivo. Minha pergunta é por que aquela localização específica foi escolhida? Não seria um risco, do ponto de vista de quem é leigo, eu tenho mestrado em engenharia ambiental, mas, assim, eu não conheço muito as marés, as dinâmicas ali da região específica. Me assusta. É muito próximo da Enseada de Palmas. E por que aquele ponto específico foi verificado? Imagino que não seja uma escolha aleatória, mas aquilo me causou uma certa estranheza, o fato de estar lá até hoje também, inclusive. e, menos mal, o professor de oceanografia e a visão de vocês me deixou mais tranquilo. Então, a situação não é tão dramática, mas assusta. A proximidade com o santuário como a Bahia da Ilha Grande é realmente preocupante. Era isso a questão que eu queria endereçar a vocês. Eu vou deixar a Pina responder. Então, é importante destacar que nós não temos casos de navios mercantes, nenhum tipo de navio na situação de encalhado na Baía de Sepetiba ou na Baía de Ilha Grande. Então, e, apesar disso, nós temos grandes terminais na região, nós recebemos diversos navios mercantes no local, diariamente operando, entrando, saindo, operando com segurança, o canal dragado. Então, nós temos que trabalhar muito de forma preventiva, fazendo, primeiro, a questão da análise das obras que são realizadas nas regiões para poder receber esses navios. Segundo, analisando o navio histórico dele, o certificado dele, se ele atende às normas internacionais, se os equipamentos dele também estão de acordo com as normas internacionais. Então, é todo um trabalho contínuo, diário, de prevenção. Em relação à sua pergunta quanto ao local, nós também, antes dessa autorização, dessa movimentação, foi um estudo que foi feito em relação a uma área abrigada, em que pudesse, então, tanto a embarcação ficar fundiada de forma segura, e que as pessoas também pudessem entrar na embarcação para poder fazer os reparos. Então, não seria autorizado qualquer tipo de embarcação fundear numa região daquela que tivesse algum tipo de avaria ou, então, que tivesse algum problema. eu vou até aproveitar a oportunidade para fazer também a leitura de... Eu gosto sempre de exemplificar e mostrar... As coisas são muito bem definidas pelas normas da Marinha também, os procedimentos. Então, a norma 8, é quando uma embarcação está com algum tipo de avaria ou que ela tem que fazer até mesmo um simples reparo, um dos documentos que ela tem que apresentar é a carta de compromisso, que é a Letter Under-Track, emitida pelo Clube Pendai, que é o que a gente está comentando aqui do seguro. E, nessa carta, até mesmo a carta de fiança bancária pode ser apresentada. E, nessa carta, tem que estar incluído a parte de remoção, que a gente chama de Rack Removal. Ou seja, a empresa, até mesmo para fazer um reparo, ela já tem que apresentar uma garantia de que, qualquer necessidade, aquele casco será retirado daquele local. Então, a norma já prevê toda a parte preventiva para que não ocorra as situações que ponham em risco ali o meio ambiente. Está respondida? Antes de terminar a audiência de hoje, eu queria agradecer a presidência de todos e dizer aos representantes da Marinha, como do INEA, vocês vão ser muito solicitados na CPI, que foi aprovada, agora o Eduardo me passou, o presidente deu, o Dauto, o seu vice-presidente, o relator, o Marcio Canella. E, aproveitando a oportunidade também, vou me dirigir mais à Pina, já que você falou tecnicamente quase no decorrer da CPI dessa audiência, quando acontece dos navios que estão fundeados na Baía de Guanabara, por exemplo, você falou que tem uma série de normas específicas que não poderiam. A Baía de Guanabara, quem transita Rio, Niterói, vai para Rio, Ilha do Governador, que até ali no canal de São Francisco, encostado praticamente ali em São Gonçalo, uma quantidade de carcaça de navio abandonado há anos, há anos, e a Marinha também não é responsável por isso, durante esse tempo todo, qual foi a iniciativa que a Marinha, mas não é para o senhor responder, é só para já ficar em mente que essa vai ser as indicações, porque durante décadas tem navio expandido há 10 anos, há 8 anos, tem carcaça de navio, tem navio que, tem a carcaça que o pessoal esconde drogas, uns dizem que esconde armamento, o pessoal que é da coluna de pesca lá de São Francisco, encostado lá a São Gonçalo, diz que tem a questão do armamento, esses anos todos, todas essas carcaças de navio, depois do incidente que teve na Ponte do Interói, só 5 saíram, são 28 para sair, só saíram 5, logo depois daquele incidente que teve, então era bom que você tivesse o tempo necessário para que pudesse analisar essa questão para poder dar um resultado, porque é muito feio você andar na Baía de Guanabara e vê um monte de navio em casa, é muito feio isso, é horrível isso, do ponto de vista turístico, do ponto de vista de navegação, problemas para os pescadores, para todo mundo que causa impacto e por que que estava esse tempo todo? O levantamento que foi feito pela minha assessoria jurídica particular é de que muitos desses navios estão lá porque têm que pagar docas, como não tinha dinheiro para pagar a doca, deixa lá, e está lá, e nós não sabemos a quantidade de óleo que tem nesses navios e o que tem ainda dentro dele, está lá, teria que pagar, porque você paga todo dia uma diária docas, se o cara não pagar, o navio está fundiado na Baía de Guanabara, se ele não pagar, depois docas, na hora de receber, pela participação que ela tem, como o almirante falou aqui, não tem, aí entra na justiça e fica, por isso que tem vários navios nessa mesma situação, então estamos tentando buscar através dessa CPI até a alteração da legislação, quer seja estadual, quer seja a legislação que se solicite ao Congresso Nacional, para que se mude a legislação, ou para que existe penalidade, tem que existir penalidade, não pode uma embarcação estar 10, 15 anos fundiado na Baía de Guanabara, causando transtorno, inclusive a vida das pessoas que estão ali, tirando os pescadores que intransitam por ali também, então vou solicitar que vocês analisem essa questão com profundidade, porque isso vai ser um questionamento por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito e espero que vocês estejam preparados para responder a cada embarcação, tem embarcação que não tem nem nome, nós fotografamos, nem nome tem. Da mesma forma que aconteceu aquele incidente na ponte Rio de Niterói, imagina se o navio não tivesse pegado da lateral, fosse de frente, o transtorno que não ia causar na região metropolitana, porque ninguém poderia, ia vir mais de Nitoral para o Rio e vice-versa, ia ser um caos no trânsito, por quê? Porque falta fiscalização, eu não sei se a fiscalização total de todas aquelas embarcações é da Marinha ou se a Marinha tem um órgão que faz essa fiscalização periódica ou trimestral, porque, imagina eu, como deputado estadual, estou aqui no meu quarto mandato, há quantos anos esse problema existe, nós só estamos para tomar conhecimento do que estava acontecendo através do incidente que aconteceu na ponte Rio de Niterói, essa que é a grande verdade, e a grande indagação das pessoas, quem é o responsável? O parlamento vai ter que apurar, vai ter que cobrar, quem é o responsável por todas essas carcaças que existem, que estão afundeadas dentro da Baía de Guanabara e dentro das outras Baías também? E aproveitando, mais uma vez, agradecendo a presa de todos, doutor Eduardo, espero estar contigo, fazendo essa vistoria lá junto com o INEA, para que a PINA possa ter todas as informações, para que possa dar continuidade ao inquérito administrativo, no caso da multa, alguma coisa nesse sentido. E agradecer a todos os presentes, aos pescadores também, de grande valia, depende de legislação, está para ser aprovado, mas infelizmente, como nós estamos na reta final, recessa a partir de segunda-feira, não sei se vai ter tempo, hoje está tendo uma reunião para discutir a finalização do Supera Rio, que é um transtorno geral, são 65 mil famílias que vão deixar de receber o Supera Rio por uma solicitação, uma mensagem que chegou aqui do governador Cláudio Castro. Se eu tirar 65 mil famílias do Supera Rio, chega a ser uma maldade. Então, estamos tentando ver de que forma, então, por isso que talvez o projeto de vocês não seja votado, mas em agosto nós vamos estar trabalhando, eu vou estar à disposição para ajudar no que for possível. E agradecer mais uma vez essa presença de todos vocês, está encerrada a audiência do dia de hoje. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.